O doutor aqui está carregando. Antes de aprovar a ata e iniciar os informes, senhor secretário, eu gostaria aqui de passar a palavra para a secretaria-geral, enquanto carrega aqui as minhas informações, para que sejam passados aqui os itens que foram retirados da pauta e a sequência aprovada pela presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 32ª Reunião Público Ordinária de Diretoria foi publicada no último dia 25 de agosto, na internet, quinta-feira, contendo 40 itens, sendo que os itens 13 a 40 correspondem a itens de bloco. No momento da disponibilização da pauta, atos e votos desses respectivos itens foram disponibilizados juntamente com a pauta. Não a pedido de destaque do bloco, e foram retirados da pauta os itens 2, 5, 6, 7, 8 e 10, a pedido de sustentação oral para os itens 4 e 9. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência da sessão será iniciada pelo bloco, na sequência os itens 1, 3, 4, 9, 11 e 12. Era isso, senhor diretor. Muito obrigado, senhor secretário. Mais uma vez, muito bom dia a todos, e todos que estão presencialmente no auditório da ANEL, na nossa sala plenária, e também a todos que nos acompanham pelo canal virtual da ANEL na internet. Cumprimento também os diretores aqui presentes, doutor Ricardo, doutor Giacomo, doutor Fernando, doutor Elvio irá se juntar a nós no decorrer da reunião, já acabou de chegar aqui, doutor Elvio, muito bom dia. Também o nosso subprocurador, doutor Eduardo Estevam, e também o nosso secretário-geral, doutor Rodana. Temos hoje, agora, nesse momento, o quórum de cinco diretores, então estamos aptos a deliberar. Mais uma vez, declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Temos aqui alguns informes a fazer, então peço aqui licença para informar que, na quarta-feira, amanhã, dia 31 do 8, às 10 horas, a ANEL promoverá o webinar Participação Pública na Elaboração da Agenda Regulatória 23-24. O webinar tem por objetivo esclarecer como os interessados poderão contribuir para a tomada de subsídios 16 de 2022. Além de apresentar o cronograma de elaboração da Agenda Regulatória 23-24, o encontro será realizado de forma virtual pela plataforma Teams. Também amanhã, às 15 horas, a ANEL realizará presencialmente, no auditório Arivaldo Silveira Fontes, em Manaus, Amazonas, a audiência pública 13 de 2022, que busca obter subsídios para análise do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, sob relatoria do diretor Ricardo Tille, que estará presente na citada audiência pública, que vai discutir, entre outros temas, à alteração da legislação tributária no estado do Amazonas, promovido pela Lei Complementar 217 de 2021. Amanhã também, encerra-se o prazo para a tomada de subsídios 12 de 2021, que busca obter subsídios para validar os critérios que devem compor o normativo relativo à realização de campanhas de consumo eficiente, campanhas de consumo consciente, com recursos do Programa de Eficiência Energética, PEE, regulado pela ANEL. Também gostaria de destacar, senhores diretores e a todos que nos acompanham, que, na semana passada, nós tivemos aqui, nós contamos com a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, como também do ministro de Estado da Advocacia-Geral da União. Na oportunidade, foi feito um encontro com os procuradores gerais que militam na área de energia elétrica, e o objetivo deste encontro foi estreitar relacionamento com todos os procuradores, uniformizar procedimentos para que possamos ter os êxitos necessários e esperados na defesa dos interesses da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, e, em última instância, do consumidor de energia elétrica e das empresas que atuam no setor de energia elétrica. O evento foi um sucesso, contou com a participação da diretoria da ANEL, o doutor Fernando participou, eu também, na abertura, e também os nossos procuradores, como também os procuradores federais de todas as seis regiões que atuam no setor de energia elétrica. Feito os informes do dia, também aqui oportunizo aos diretores, caso queiram fazer algum registro, não havendo, passo, então, para deliberarmos a ata da 31ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, que fora realizado em 23 de agosto de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Sendo assim, declaro aprovada a ata da 31ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. O secretário-geral já enunciou os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral, e também a ordem que já fora definida por essa diretoria, essa presidência. Agradeço ao secretário-geral, mais uma vez, e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Acompanho todos os itens do bloco. Eu acompanho todos os itens do bloco, exceto o item 14. Vou manifestar meu voto em consonância com o entendimento da CCE, que negou o requerimento da parte. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco, só que também é da mesma forma que o diretor Tile, à exceção do item 14. Eu também acompanho o voto do diretor Tile e aprovo todos os outros itens do bloco. No caso, o item 14, eu estou votando diferente do relator. Está acompanhando o diretor Ricardo. Eu também me manifesto acompanhando o diretor Ricardo na votação e aprovo os demais itens do bloco. Sendo assim, declaro aprovados os itens do bloco, com exceção do item 14, que foi apresentado em uma manifestação divergente e acompanhado pelos demais diretores. Sendo assim, aprovo os itens remanescentes do bloco, como já dito, com exceção do item 14, e proclamo que essa diretoria, colegiada por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, com exceção do item 14, que foi apresentado um voto divergente e a votação foi 4 itens a 1, com relação à proposta trazida pelo relator da matéria. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Projetor, haverá uma pequena inversão entre o primeiro item da pauta, de forma que eu chamo o item 3, processo 48.500.0033.66.2019.44. Avaliação das propostas referentes ao projeto de eficiência energética prioritário, número 3 de 2020, cujo tema é eficiência energética em hospitais públicos ou certificados pela certificação das entidades beneficentes de assistência social, Sebas. Diretor, relator, Elvin Neves Guerra. Em 5 de outubro de 2021, a diretoria da ANEL aprovou, na 37ª reunião pública ordinária, chamada de projeto prioritário de eficiência energética, número 3 de 2021, intitulado eficiência energética em hospitais públicos ou certificados pelo Sebas, com aviso publicado no Diário Oficial da União, em 27 de outubro de 2021. Até 30 de maio de 2022, manifestaram interesse na participação da chamada pública as empresas Copel Distribuição, CPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE Sul Distribuição, Celesc Distribuição, Energiza Acre, Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Paraíba, Energiza Tocantins, Energiza Mato Grosso e Eletrocar, com o encaminhamento de 14 propostas de projetos para aprovação pela ANEL. Em 13 de junho de 2022, na 23ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 10 de agosto de 2022, a Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética, a SPE, por meio da nota técnica número 94, analisou as 14 propostas de projetos apresentados ao relatório. Procuradoria Federal. Bom dia, senhores diretores. Aqui é uma matéria exclusivamente regulatória, a Procuradoria não foi consultada. Então, sendo assim, a Procuradoria entende que não há uma questão jurídica a ser enfrentada, e por isso ela opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bom, trata-se, portanto, da aprovação das propostas de projetos apresentados em atendimento à chamada de projeto prioritário de eficiência energética, referente à eficiência em hospitais públicos e com certificação das entidades beneficientes de assistência social, que tem a sigla SEBAS, e nós solicitamos aqui que a SPR, que está aqui presente, o Superintendente Paulo, então eu vou pedir que eles façam aí uma apresentação para detalhar do que se trata especificamente essa chamada que foi feita pela própria superintendência, pela ANEL, na realidade. Então, Paulo, por favor. Ah, ok. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o diretor-geral, o doutor Sandoval Feitosa, demais diretores, o procurador-geral, o senhor secretário, demais presentes aqui. Vou apresentar para vocês aqui o projeto prioritário de eficiência número 003-2021, eficiência energética em hospitais públicos ou certificado pelo SEBAS. Bem, a motivação desse projeto prioritário, ele se deu, assim, há um bom tempo atrás, a gente estava estudando esse processo, principalmente pelas instituições, elas prestam um serviço básico e essencial à sociedade, elas apresentam um potencial de redução de consumo relevante para o setor elétrico. Um fato interessante aqui destacar, na época, o doutor Sandoval era o diretor relator desse processo e nos pediu que a gente levantasse com os recursos que tinham de eficiência energética uma proposta para viabilizar ações de eficiência energética nessas unidades hospitalares. É interessante ressaltar que, naquela época, nem a gente tinha no horizonte essa crise que a gente teve por meio da pandemia, que se alaçou por cerca de dois anos e que a gente ainda vivencia um pouco ainda. E, durante um bom tempo, a gente ficou com esse processo de certa forma suspensa, tendo em vista que essas unidades hospitalares tinham dificuldade de acesso, para estar fazendo os pré-diagnósticos, diagnósticos, até mesmo para ver quais ações deveriam ser feitas nesses hospitais. Mas, mesmo assim, a gente fez diversas interações, reuniões com a diretoria, com as distribuidoras para entender o processo. A Abrad participou, a Besco. A gente colocou esse processo em consulta pública, recebemos em torno de 100 contribuições que foi possível estar aperfeiçoando esse edital. Dito isso, após receber essas consultas, essas contribuições, a gente aproveitou grande parte dessas contribuições, e aí as premissas do projeto é o investimento a fundo perdido. Esse investimento será realizado ao longo dos próximos quatro anos e serão beneficiados hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS. O SEBAS, conforme o nosso diretor relator, o doutor Elvio falou, é certificado de entidades beneficentes de assistência social. Há um tempo atrás, a gente tinha uma certa dificuldade de estar fazendo, promovendo ações de eficiência energética nessas instituições filantrópicas, porque muitas vezes, apesar de elas não terem fins lucrativos, mas na prática, a gente via que assim, não funcionava muito bem. No entanto, esse certificado, para que esses hospitais, essas entidades consigam esse certificado, ela tem que atender uma série de requisitos. O principal deles é o atendimento, no mínimo de 60%, seja de internações, atendimentos ambulatoriais, pelo SUS. E aí, ela tem que estar anualmente comprovando esses atendimentos. A relação custo-benefício desse projeto, ela é total ou menor, igual a 0,8 ou 1, no caso que inclua ações de geração distribuídas nas unidades beneficiadas. As ações empreendidas são as mais vastas possíveis, todas as presentes no regulamento do PROPEE, como troca de equipamentos, adequações das instalações, como troca de lâmpadas, ar-condicionado, usinas de oxigênio e autoclave. Assim, um fato interessante, a gente conversou bastante com essas distribuidoras, e no momento que eram feitos os diagnósticos, a gente teve diversas notícias, principalmente na época da pandemia, muitas adaptações foram feitas nessas instalações elétricas, para atender essa capacidade, essa demanda de atendimento que tinha, e muitos aparelhos totalmente ineficientes. Exemplo de autoclave. A gente teve notícia de um hospital, uma distribuidora comentou com a gente, que apesar do hospital ter esse aparelho, o autoclave, que é utilizado para esterilizar aqueles equipamentos utilizados em cirurgias, atendimentos, o aparelho era tão ineficiente que não justificava ligar o aparelho, tendo em vista o gás energético e a manutenção desse aparelho. Então, por meio do projeto prioritário, será possível a troca desse aparelho, além de instalação de usinas de oxigênio e todos esses equipamentos que os hospitais têm as suas particularidades. Um outro ponto também são ações de treinamento e capacitação, tendo em vista essa melhoria desses hospitais, é interessante que essa equipe que cuida de manutenção predial faça essa capacitação para, principalmente, com relação ao uso desses novos equipamentos e também disseminar essa informação aí do uso racional de energia elétrica e a possibilidade também de instalação de geração distribuída. A atratividade desse projeto para distribuidoras é a avaliação inicial da ANEL. Todas essas propostas, essas 14 propostas foram submetidas à avaliação inicial da ANEL. A gente teve dois dias, no dia 30 de junho, e no dia 1º de julho, as distribuidoras tiveram reuniões com a gente, o Ministério da Saúde também participou, a gente avaliou todas essas propostas, as distribuidoras tiveram momento para apresentar objetivas, ações, a viabilidade econômica, os custos por categoria contábil. Uma outra atratividade é a redução da inadimplência. A gente sabe que esses hospitais, grande parte das despesas deles são com relação ao gasto de energia elétrica, essa redução de inadimplência vai beneficiar também as distribuidoras. Não há necessidade das distribuidoras estarem fazendo essa chamada pública no âmbito delas, tendo em vista que a ANEL está fazendo. A realização desse projeto otimiza a gestão do recurso do programa de eficiência energética no âmbito da distribuidora, tendo em vista que ele vai ser de forma global, não precisa estar fazendo unidade por unidade, então ela otimiza os recursos da distribuidora e o diagnóstico energético é pago pelo programa, inclusive nos casos enviados. Então a nossa ideia era estar fazendo o maior número possível de diagnóstico energético, mesmo que porventura não tenha recurso ou seja algum caso inviável ali, tanto o hospital quanto a distribuidora já sabem daquele pré-diagnóstico, então ela pode conseguir algum recurso futuramente ou algum fundo que possa patrocinar essa ação de eficiência energética que não possa ser feita com o recurso regulado aqui pela ANEL. Do ponto de vista dessas unidades consumidoras, o recurso feito a fundo perdido, não vai ser necessário devolver por meio de um contrato de desempenho esse recurso, porque são instituições públicas ou aquela certificada pelo CEPOS, há uma redução considerável do consumo de energia elétrica, vai ter uma modernização ali dos seus equipamentos, a manutenção das instalações, uma melhoria da segurança e o conforto das instalações dessas unidades consumidoras, não somente para os profissionais que trabalham nessas entidades, nesses hospitais, mas também para o público que é atendido por esses hospitais. E eu acho que também, principalmente, ele também viabiliza a participação dessas entidades públicas no PE. A gente sabe a dificuldade que essas instituições, esses hospitais, muitas vezes, até esses edifícios públicos, têm de participar do programa, porque eles precisam do pré-diagnóstico e do diagnóstico para estar participando dessas chamadas no nome da distribuidora. E, nesse caso, foi possível estar fazendo em larga escala esses diagnósticos. A importância para o programa, como eu falei anteriormente, ele tem um impacto social em retorno para a sociedade, é algo que a gente consegue mensurar, é algo que a sociedade consegue ver de imediato o impacto do investimento desse recurso. E, também, esse recurso, a gente conseguiu que a forma como foi elaborado esse edital, ele está de acordo com o regulamento. A gente não precisou afastar nada do regulamento para que fosse feita essas ações de eficiência energética. Então, tanto a medição, a verificação, viabilidade econômica, tudo já está previsto no regulamento e facilita até mesmo a elaboração e execução por parte da distribuidora, tendo em vista que não há nada de novo. Com relação à manifestação de interesse, 14 distribuidoras apresentaram propostas para participação, como eu falei anteriormente, todas as propostas foram avaliadas, as distribuidoras apresentaram naquelas sessões técnicas e todas estão aderidas ao regulamento. Serão beneficiados 117 hospitais, esses aqui, os hospitais vão dizer assim, diretamente por todas as ações de eficiência energéticas, mas se a gente considerar também uma central distribuída, uma central de geração distribuída que está sendo feita no município de Jaú, por meio de um consórcio de hospitais ali, ela vai atender mais 25 hospitais, então esse número vai superar 140 hospitais. Esse é o mapa de localização das distribuidoras, na verdade, também os hospitais, as unidades que serão beneficiadas, todas as regiões do país serão beneficiadas, a gente percebe ali a concentração ali um pouco mais na região centro-oeste, devido que, vista que o grupo Energiza, ele está participando ali com o maior número de distribuidoras, mas mesmo assim, todas as regiões do país serão beneficiadas. Com relação aos investimentos, aqui o investimento com recurso do PEE, ele é quase 123 milhões de reais, há uma contrapartida ali de quase 5 milhões de reais, essa contrapartida é tanto da distribuidora, quanto das ESCOS, por meio de contrapartida com os cursos diagnósticos, pré-diagnósticos, e também algumas unidades hospitalares ali participaram em contrapartida em algumas ações de eficiência energética. O investimento total fica perto ali de 128 milhões de reais. Com relação aos indicadores de resultado, um parâmetro ali para a gente verificar ali o potencial que esse projeto prioritário está proporcionando aí com relação à energia economizada ali, ele está gerando ali 37.780 megawatts hora, ano. Isso aí, para a gente ter uma comparação, essa energia, ela representa o consumo anual de eletricidade de uma cidade média no Brasil em torno de 25 mil habitantes. Um número relevante, redução da demanda da planta de 2.232 kilowatts e a relação custo-benefício global desse projeto, de um modo compilado de 0,79. Um fato interessante que a gente tinha colocado essa RCB global até um dos casos que tivesse a instalação de geração distribuída e um dado assim que nos favoreceu e nos surpreendeu que essa RCB ela está 0,79, ou seja, ela está menor do que o próprio programa a prova que é 0,80 e quase todas as unidades serão beneficiadas por meio de instalação de painéis solares. 97 unidades de 117 serão beneficiadas com a instalação de painéis solares. Então, um fato que nos surpreendeu. E um outro dado aqui que o projeto prioritário no caso da relação custo-benefício para cada R$ 1,00 investido ele está retornando R$ 1,27 para a sociedade em benefícios por meio de redução de consumo de energia ou de demanda da ponta. Com relação agora finalizando o cronograma de execução a gente está nesse ponto que a gente está discutindo aqui a aprovação a partir da divulgação do despacho as distribuidoras têm um prazo de 10 dias para carregar esses projetos no nosso sistema o APN observatório dos projetos de eficiência energética elas têm um prazo de limite para início da execução desses projetos de 80 dias e mais 36 meses para iniciar e finalizar esses projetos. Bem, é isso pessoal muito obrigado. Bem, queria agradecer ao Douglas pela apresentação também a toda a equipe da SPE que participou dessa chamada pública também dizer que a abertura dessa chamada da consulta pública ela foi estava sobre a relatoria do diretor Sandoval e eu gosto de dizer sempre aqui que o P&D os projetos de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética são extremamente relevantes para o setor elétrico para a sociedade de modo geral e esse caso é um daqueles que nos orgulha porque nós precisamos que os recursos sejam utilizados para que nós tenhamos sempre produtos que a gente tenha algo que é percebido de forma muito clara por quem paga a conta pelos consumidores que são os provedores dos recursos para esse tipo de ação e aqui nós estamos falando de algo extremamente relevante que é a eficiência energética em hospitais universitários não só por ações de eficiência mas também por troca de equipamentos como foi ressaltado pelo Douglas e nós sabemos que muitas vezes os hospitais têm muita dificuldade de pagar a conta de energia especialmente os hospitais chamados hospitais universitários que são ligados às universidades o caso da UNB que tem o hospital HUB o hospital universitário de Brasília muitas vezes tem dificuldade de propagamento de contas nós já recebemos aqui inúmeras vezes pedidos de alguma ajuda no sentido de relacionamento do hospital com a própria distribuidora eu acho que esse projeto ele além de ser importante do ponto de vista de consumo de energia mas também importante para ajudar os hospitais universitários os hospitais de um modo geral incluindo os hospitais universitários para amenizar suavizar o valor da conta eu também quero dizer diretor Sandoval que existe uma empresa pública no Brasil que é chamada de empresa brasileira de serviços hospitalares que faz gestão de hospitais universitários federais os hospitais universitários federais e o presidente da empresa um general ferreira general Juval de Jesus ferreira ele ele viu isso que esse processo estaria na pauta hoje e manifestou um interesse grande de vir até a ANEL para parabenizar vamos dizer assim a agência e também falar um pouco sobre a importância desse projeto para os hospitais infelizmente ele está em viagem então não pode vir mas ele enviou aqui os seus cumprimentos para a ação da agência e uma boa utilização dos recursos dos consumidores de energia elétrica considerando que o Douglas fez uma apresentação e passou por todos os detalhes em relação ao que se trata aqui na nossa deliberação eu vou pedir licença para passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500.000.3366.2019.44 voto por aprovar as 14 propostas de projetos apresentados pelas empresas que constam no assunto deste voto e também foi destacado pelo Douglas no âmbito da chamada de projeto prioritário número 3 2021 é o voto Em discussão a matéria Apenas para fazer alguns comentários em relação ao programa de eficiência energética quanto aos números números superlativos números importantes deu para vir na apresentação que são beneficiários 117 hospitais num investimento total de 127 milhões de reais sendo que 122 milhões de reais do programa de eficiência energética ou seja a verba está sendo direcionada de modo adequado em relação a AGD 97 hospitais numa lógica em que vai alcançar uma potência de 15.319 quilômetros pico ou seja também acertado e a economia apontada ela é equivalente a de uma cidade de cerca de 25 mil habitantes então acho que é uma iniciativa louvável e eu parabenizo pelo relatório eu queria que já antecipando meu voto concordante com o relator ver como é bom votar e ter oportunidade de aprovar um projeto desse ver o dinheiro do consumidor retornando para uma causa justa uma causa nobre e nós passamos isso foi antes da pandemia nós passamos e vemos a dificuldade que os hospitais passam nesse país eu acho que temos que louvar a iniciativa e o programa então desde já já manifesta aqui o meu de acordo só um item que o doutor Alvo destacou como é importante a questão de um programa ser aplicado de uma forma prática simples tendo ganhos tanto os aspectos qualitativos quanto quantitativos então esse ganha-ganha que eu realmente acho essencial sem ficar com eventualmente ações tão mirabolantes mas que tem um retorno realmente prático para a sociedade que vai ter uma percepção direta desse tipo de benefício eu também gostaria que diretor me permita fazer algumas observações primeiro parabenizar o Douglas e o Paulo Luciano e toda a equipe da SPE que desde o início e aí eu vou fazer um recorte um pouco mais histórico desse assunto ali em meados de 2019 nós tínhamos aproximadamente 1.8 bilhões de reais acumulado na conta de eficiência energética e a aplicação ordinária desses recursos não estava dando vazão a grande quantidade de recursos aplicados então no primeiro momento nós tínhamos que pensar em uma estratégia para fazer uso em larga escala nós pensamos naquele momento tanto para utilizar em hospitais no programa prioritário de eficiência energética e também em prédios públicos a nossa estratégia era essa em algum momento ali quando estávamos desenhando a proposta nós fomos acometidos pela pandemia da covid-19 e dois dois movimentos foram feitos com esse recurso um deles foi canalizado para a MP998 para utilizar para atenuar os efeitos tarifários da elevação dos custos em função da desculpa 950 perfeito então e nesse 950 milhões ou MP950 perfeito então esses recursos foram direcionados para essa medida provisória e uma parte do recurso ainda estava em conta então nós ainda tínhamos que utilizar o recurso e aí a estratégia foi utilizá-lo nos hospitais porque o consumidor de alguma forma e de forma direta todos nós precisamos de hospitais e os hospitais públicos eles têm uma característica como foi muito bem trazido pelo Douglas eles têm dificuldade em pagar suas contas na sua grande maioria e também no momento da pandemia houve aí um sobreuso dessas instalações houve a necessidade de adiar manutenções os equipamentos naturalmente eram equipamentos com baixa eficiência então nós alocávamos dois interesses específicos o primeiro deles que era atuar diretamente numa maior eficiência energética trocando equipamentos ineficientes e ao mesmo tempo nós também tínhamos aí uma função social importante e aqui eu queria destacar que já tínhamos em algumas outras companhias um programa de eficiência energética voltado para hospitais de forma muito eficiente e aqui eu quero destacar tanto o grupo Neo Energia como também o grupo CPFL um outro ponto também muito importante nessa instrução diretor que antecedeu no caso que nós aprovamos a regra e depois abrimos a chamada pública que agora está sendo fechada nós tínhamos uma 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 incongruência na regra porque a regra dizia que poderiam acessar os recursos a fundo perdido instituições sem fins lucrativos e aí nós tivemos diversos pontos foras da curva para dizer o mínimo que seria clubes de elite clubes sociais utilizando o recurso tivemos também escolas de inglês utilizando o recurso e também condomínios de luxo utilizando o recurso exatamente porque a regra tinha um recorte que eram instituições sem fins lucrativos e de fato todas eram sem fins lucrativos foi então que a SPE de forma brilhante trouxe a proposta de incluirmos a certificação do SEBAS e aí neste momento nós temos a garantia de que essas instituições prestam de fato um serviço filantrópico e de atendimento direto à população e aqui nós temos diversos hospitais que atendem o SUS então faz todo sentido que esse recurso seja alocado para essas instituições então o doutor o Fernando reforçou o ponto já trazido na exposição do Douglas que nessa chamada pública 127 milhões estão sendo investidos mas quando a gente faz uma olhada retrospectiva 305 milhões já foram utilizados em valores históricos então 305 mais 127 eu me arrisco a dizer que mais de meio bilhão de reais já foram utilizados para revitalizar e eficientizar hospitais públicos e aqui no caso beneficiários pelos SEBAS e aqui o único último destaque que eu queria fazer a quantidade de hospitais que podem ser alcançados em torno de 4 mil é um número bastante expressivo e os estados que foram muito bem trazidos aqui pelo Douglas e eu queria destacar aqui dois duas concessionárias em particular que seria o grupo CPFL que já tem um histórico de investimentos na eficientização de hospitais e agora também mais uma vez ela está participando dessa chamada pública e a Coppel Companhia Paranaense de Energia Elétrica que também alocou recursos expressivos para esse programa em torno de 37 milhões de reais e o grupo CPFL apenas fazendo um recorte na CPFL paulista daria em torno de 51 milhões de reais então acho que o maior grupo é o grupo CPFL que está fazendo parte dessa chamada pública e quando a gente olha o mapa que foi trazido também na apresentação me saltou aos olhos porque algumas concessões que atuam em regiões que tem o IDH muito baixo região norte e nordeste do Brasil não estão sendo não estão sendo não não houve uma participação mais proeminente dessas distribuidoras o que nós aqui registramos como uma certa frustração uma vez que apenas aqui da região norte nós encontramos o Acre Tocantins e do nordeste apenas a Paraíba então quando nós colocamos todos os estados da região norte todos os estados da região nordeste que sabidamente tem maiores problemas relacionados ao atendimento à população ao atendimento à saúde pública acesso à saúde pública não deixa de haver aqui uma certa frustração pelo menos da minha parte que essas concessionárias não tenham participado do programa de eficientização de energia elétrica é isso os meus comentários eu queria aproveitar esse seu comentário para também destacar aqui no caso Acre e Rondônia que é exatamente a área da Energiza que foi citada e que está na região norte então o grupo Energiza participa em todas as áreas em que ela tem distribuição que ela é a concessionária de distribuição então acho que é importante fazer esse registro inclusive na Paraíba eu não vi Rondônia não, no Rondônia não está só apenas o Acre é só o Acre mas de qualquer forma o grupo Energiza está em quase todos então eu vou corrigir aqui em quase todos os estados em que ela tem a concessão e no nordeste com a Paraíba o único estado inclusive do nordeste pelo que eu estou vendo aqui e também fazer veja a importância eu vou pegar apenas um ponto do que foi apresentado pelo Douglas ele colocou que um hospital eu não sei não lembro exatamente qual que ele nem utilizava o equipamento para a esterilização de equipamentos de instrumentos médicos e isso veja a gravidade do assunto estamos falando de esterilização e todos nós acompanhamos tudo o que aconteceu durante a pandemia que realmente a esterilização de equipamentos de instrumentos era vital então nesse caso estamos inclusive com a possibilidade de trocar o equipamento então acho que realmente ele mostra dá o sinal claro da importância desses projetos e o consumidor se beneficia duplamente com esse programa primeiro se beneficia porque essa energia que não é que não é que é economizada é eficientizada ela não precisa ser gerada então há uma redução no custo e todos nós sabemos que a eficientização de energia elétrica ela tem um custo muito menor do que a implantação de uma nova de uma nova usina e também o consumidor se beneficia quando precisa ter o acesso aos hospitais públicos ou beneficentes então é realmente um processo de ganha-ganha bem feito esses comentários aqui eu submeto a proposta de voto do eminente relator para a votação eu acompanho o voto diretor como antecipei também acompanho também acompanho o relator eu também acompanho a proposta do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar todas as 14 aprovar as 14 propostas de projetos apresentadas pelas empresas Copel Distribuição CPFL Paulista CPFL Piratininga RGE Sul Distribuição Celesc Distribuição Energiza Acre Energiza Mato Grosso do Sul Energiza Paraíba Energiza Tocantins Energiza Mato Grosso e Eletrocar e Eletrocar no âmbito da chamada de projeto prioritário 3 de 2021 esta é a decisão e eu solicito o próximo item senhor secretário item 1 processo 48 500 0 0 59 35 2022 91 aprovação digital e anexos do leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022 consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 35 de 2022 diretor relator Ricardo Lavorato Tille senhor diretor geral eu estou disponibilizando comunicando que eu estou disponibilizando meu relatório de todos os votos lidos aqui junto com a pauta na quinta-feira então a quem interessar e tiver acesso quiser o acesso já está disponível junto com o meu voto posto isso eu vou fazer um breve resumo do relatório que já está disponível desde quinta-feira da questão do voto a lei 1482 de 16 de julho de 2021 previu a contratação de 8 mil megawatts de capacidade de salada para início de suprimento 26 a 30 o decreto 1442 de abril de 2022 regulamentou a devida lei na sequência o ministério de minas e energia e a MME editou a portaria 46 de 23 de junho de 2022 que estabeleceu a diretriz sistemática para ser realizado o leilão no dia 30 de setembro de 2022 em 27 de junho o processo foi a mim distribuído a CEL a Secretaria Executiva de Leilão e a SRM Superintendente de Regulação Econômica Estudo de Mercado emitiram a nota técnica 34 de 2022 em 15 de julho de 2022 submetendo a diretoria a minuto digital e anexo e recomendando a submissão de consulta pública de 15 dias acompanhando as recomendações das unidades organizacionais de diretoria na 26ª reunião pública de 19 de junho decidiram instaurar a consulta pública entre 20 de julho e 14 de agosto de 2022 totalizando 15 dias a consulta pública 35 de 2022 recebeu 129 contribuições de 31 instituições e agentes do setor é o que eu tenho em relatar Procuradoria Bom, senhores diretores a Procuradoria analisou a minuta do edital do leilão número 8 de 2022 com o meio do parecer 242 de 2022 e concluiu que a minuta ela está de acordo com as regras estabelecidas na legislação de regência e com os padrões adotados pela ANEL sendo assim a Procuradoria opinou pelo procedimento do procedimento licitatório Como foi dito aqui o leilão tem previsão na legislação houve uma lei determinando a realização desse leilão houve um decreto e posteriormente a portaria e a agência então instaurou o procedimento para o maior esclarecimento da fundamentação solicito que a área de área técnica é apresente um faça a apresentação de uma da de uma apresentação técnica agora no momento bom dia senhor diretor geral sandoval feitosa bom dia ao diretor relator Ricardo Tille bom dia aos demais diretores presentes nessa reunião pública bom dia ao ilustre procurador doutor Eduardo Ramalho bom dia ao secretário Eduardo Dana bom dia a todas as senhoras e senhores presentes eu vou apresentar então as conclusões das unidades organizacionais para o fechamento da consulta pública número 35 de 2022 propondo portanto recomendando a diretoria aprovar o edital e anexos do leilão de reserva de capacidade na forma de energia o LRCE de 2022 bom retomando e relembrando as diretrizes para a realização do leilão a portaria normativa 46 de 2022 determinou que a sessão pública ocorra em 30 de setembro uma sexta-feira o objetivo desse certame é contratar energia de reserva com três produtos produto região norte nordeste Maranhão e nordeste Piauí na região norte pelo menos mil megawatts serão contratados com o início de suprimento em 31 de dezembro de 2026 os outros dois produtos nordeste Maranhão e Piauí 300 e 700 megawatts respectivamente ambos para início de suprimento em 30 de dezembro de 2027 serão negociados portanto contratos de energia de reserva na modalidade disponibilidade com 15 anos de suprimento a energia não constituirá lastro para revenda e será dada preferência para o gás natural de origem nacional ou produzido na região amazônica destacando aí ainda nas diretrizes algumas das condições de participação cabe frisar que esse leilão visa contratar novos empreendimentos a gás natural com qualificação técnica pela EEP nesses novos empreendimentos conquanto o conceito de novo empreendimento seja um conceito legal está expressamente determinado na portaria que não serão incluídos ampliações que está dentro do conceito de novo empreendimento mas nesse não é possível ampliações até porque se pretende instalar essas usinas em locais onde hoje não há uma cadeia de suprimento de gás portanto não existem usinas nessas regiões portanto não tem sentido mesmo poder haver ampliação e está determinado na portaria que o CVU máximo tem que ser de 450 reais por megawatt hora com uma inflexibilidade cravada em 70% os empreendimentos que não tenham se sagrado e é necessário que esses empreendimentos não tenham se sagrado vencedores em leilões regulados mesmo que ainda não adjudicados e que não tenham contratos vigentes em período de suprimento coincidente a geração superior à contratada será liquidada no mercado de curto prazo conforme regras de comercialização e atribuída ao próprio gerador empreendimento deverá atender necessariamente os requisitos de flexibilidade operativa que estão fixados nos contratos e as regras de modulação dessa inflexibilidade a ser discretizada mensalmente será utilizada a margem de escoamento como um critério de classificação com preferência para gás natural e de origem amazônica também nessa disputa pela margem lembrando que a disputa pela margem não confere direito ao acesso é apenas um critério para determinar o vencedor do certame cabem aos vencedores diligenciar no ANS a obtenção do parecer de acesso para conseguir o acesso e os empreendimentos deverão comprovar periodicamente a ANEL a disponibilidade do combustível para a operação contínua o preço de referência conforme as regras fixadas pelo ministério é o preço teto do leilão a menos 6 de 2019 que foi historicamente de 292 reais atualizado os empreendimentos já estão com localização definida para o produto região norte região nordeste Maranhão e região norte Piauí e essas localidades onde é possível implantar empreendimentos estão disponíveis num comunicado publicado pela EPE E um destaque muito relevante é o último mas não o menos relevante é que a ausência ou a deficiência na estrutura de suprimento de gás natural é um risco do gerador ou seja não haverá reconhecimento de excludente de responsabilidade por problemas ausência ou dificuldades no suprimento de gás natural essa é uma questão que o gerador deve equacionar bom na EPE o resultado do cadastramento foi publicado um informe demonstrando a existência de 37 projetos cadastrados para participar do leilão com quase 12 gigas portanto a gente espera bastante competitividade para esse certame a habilitação técnica da EPE vai ser divulgada dia 15 de setembro alguns dias antes das inscrições as inscrições vão se iniciar no dia 19 de setembro como nós vamos ver mais para frente de maneira que os 37 projetos cadastrados a gente ainda não tem quantos poderão efetivamente se inscrever para participar do leilão mas espera-se que bastante projetos portanto com bastante capacidade com bastante potência poderá participar bom da consulta pública foram recebidas contribuições oriundas de 31 instituições num total de 129 contribuições 64 relativas ao contrato e 65 ao edital essas contribuições foram analisadas pela nota técnica número 41 e num relatório de análise de contribuições anexo a essa nota técnica diversas contribuições eu acho que é o principal aspecto das contribuições envolveram as penalidades que foram captuladas no contrato de energia de reserva o argumento principal era que haveriam penalidades sobre penalidades ou seja situações de bis in needem a gente inicialmente entendia que não havia bis in needem mas a gente tomou portanto as contribuições como talvez uma contribuição no sentido de um excesso de penalidades e fizemos uma reflexão bastante detida sobre as penalidades que haviam sido inicialmente propostas e entendemos que uma delas deve ser de fato eliminada e as demais realizados alguns ajustes para de fato evitar uma interpretação que pudesse gerar um entendimento de que haveria um bis in needem então cuidamos disso fizemos esses ajustes possibilitamos a utilização do banco de horas de indisponibilidade forçada antes da aplicação de qualquer penalidade havia inicialmente um entendimento que isso não seria possível seria penalidade direto estamos conferindo essa possibilidade a penalidade por atraso na operação comercial havia uma deficiência redacional a gente está deixando mais claro que o atraso na operação comercial que comprometa o início de suprimento do contrato será penalizado mas o atraso na operação comercial puro e simples não tem razão para no contrato haver essa penalidade porque já vai haver uma penalidade de talícia na resolução então são ambientes distintos agora se essa atraso na operação comercial comprometer o início do suprimento haverá pela ausência do suprimento penalidade contratual também alteração do cálculo da multa por resolução para torná-los mais semelhantes ao cálculo da multa feita nos contratos de energia do ambiente regulado a fórmula que havia sido colocada inicialmente era uma fórmula retirada do contrato de capacidade que foi feito no ano passado no leilão de reserva de capacidade de novembro do ano passado e os agentes contribuíram no sentido que a gente deveria compatibilizar essa cláusula de penalidade para usar a mesma estrutura que está nos contratos de comercialização do ambiente regulado a gente concordou parcialmente com essa sugestão mas ajustamos lá a previsão porque a fórmula calcula dos dois o menor usando receita fixa como parâmetro de cálculo eles contribuíram solicitando o uso da RFD+, que não inclui a parcela de combustível como a penalidade pode acontecer tanto por rescisão do gerador quanto por rescisão do contratante que é a CCE e nessa hipótese ele vai ficar com um problema com o fornecedor de combustível portanto é justo que ele receba um dinheiro suficiente para pagar as penalidades da rescisão do combustível portanto é adequado incluir a RFD+, perdão a receita fixa total nessa fórmula e finalmente a alteração na equação para o cálculo da potência contratada vinculada ao CER também para evitar desinídem num certo sentido e também para deixar claro que alterações de características técnicas supervenientes não vão mudar os quantitativos efetivamente contratados nesse certame bom o nosso cronograma caso a diretoria aprove o edital hoje e autorize a sua publicação a gente pretende amanhã dia 31 de agosto publicar o edital e o aviso de licitação para que se iniciem então os prazos processuais do procedimento propriamente dito a fase externa da licitação com os pedidos de esclarecimento devendo ser apresentados a ANEL mediante formulário eletrônico disponível no nosso site do leilão até o dia 8 do 9 uma quinta-feira para que a gente possa responder esses pedidos até dia 16 do 9 antes do início das inscrições que acontecerá com a habilitação técnica da EPE no dia 15 dia 16 a gente responde os esclarecimentos e de 19 a 21 segunda a quarta-feira os interessados em participar do leilão poderão se inscrever e aportar as suas garantias lembrando que tem um horário diferenciado para inscrição e aporte de garantia as inscrições podem começar no dia 19 e vão até dia 20 e dia 21 é reservado exclusivamente para aporte de garantias de participação e dessa maneira a sessão pública será realizada no dia 30 de setembro sexta-feira utilizando a plataforma de negociação da CCE desenvolvida em conjunto com a ANEL era isso que eu tinha a apresentar e estou à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigado obrigado Patrúcio obrigado a toda a equipe da CEL pela apresentação eu gostaria de pedir Vênia para abrir mão da leitura da fundamentação em detrimento da apresentação a bela apresentação feita pelo Patrúcio só queria fazer alguns comentários o primeiro em relação ao preço teto que foi divulgado pelo ministério havia uma previsão legal do preço máximo do último leilão de 2019 esse preço ficou em 444 reais o megote hora então assim um limite bastante justo para o consumidor não vai trazer grandes elevações de preço como a gente tem acompanhado no mercado do ano passado outra questão se reclama muito do do time do leilão da pressa mas a gente vê a princípio a gente consegue constatar que não houve tanto prejuízo assim para os empreendedores pela quantidade de projetos apresentados estamos falando de 37 projetos com 12 giga de 12 gigawatts de potência instalada então a gente deixa clara que eu constato aqui que a concorrência ela 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 continua presente e que os agentes conseguiram se adaptar pela rapidez do leilão dito isso eu peço vênia para ler o dispositivo diante do exposto considerando que consta do processo 48 e 559 35 de 2022 voto por aprovar o leilão 8 de 2022 leilão de reserva de capacidade na forma de energia LRCE de 2022 destinada a contratar energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte térmica a gás natural e publicar a correspondente avisa de licitação em discussão a matéria eu queria pedir um esclarecimento eu não entendi muito bem a questão da penalidade a penalidade por atraso atraso em relação a data para implantação do empreendimento e o atraso em relação ao suprimento ao início do suprimento nós estamos pelo que eu entendi se eu entendi corretamente nós não estaríamos aplicando penalidade no caso de atraso para a entrada em operação ou seja cumprimento da outorga do prazo o cronograma de implantação da outorga mas estaríamos aplicando a penalidade estaríamos aplicando a penalidade para o caso de atraso na entrada em operação comercial ou seja atendimento ao contrato de reserva é isso que está correto esse entendimento então eu fico com uma dúvida porque a rigor nós temos nós podemos dizer que temos dois contratos um contrato que é o próprio a própria outorga e um outro contrato que é a outorga ela tem caráter de contrato também porque lá estão postos as obrigações e os direitos então é algo que inclusive o atraso se eu não tiver também enganado e aí a área de fiscalização não estou vendo ela aqui na sala mas a fiscalização da geração ela observa e eventualmente aplica penalidade caso o empreendimento não entre no prazo que está no cronograma da outorga e claro a comercialização ou seja o suprimento ele também tem lá os prazos para o suprimento então eu fiquei na dúvida se nós podemos por meio do edital não atender aquilo que está na própria resolução aí o número eu acho que é 876 se eu não estiver enganado é isso né 876 846 que estabelece lá regras para aplicação de penalidade caso não cumpra o cronograma de implantação é uma dúvida André e Ricardo se vocês puderem posso esclarecer só um momento por favor doutor Ricardo esse ponto aí o secretário está pedindo para esclarecer então podemos passar para o secretário é isso não doutor Elvio não é que a gente está no edital afastando a penalidade por atraso na operação comercial do empreendimento não é exatamente isso no contrato de energia de reserva havia uma penalidade pela não entrada em operação comercial qual era o pressuposto é que não entrando em operação comercial deixaria de ser entregue a energia contratada no contrato com o perdão do pleonasmo mas isso gerava uma 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 um problema porque pode haver um interesse do empreendedor de sinalizar uma entrada em operação comercial anterior ao próprio início do suprimento do contrato então o que a gente fez foi ajustar no contrato a previsão a redação que tinha um preço uma presunção uma premissa falsa de que todo atraso na entrada em operação implicaria necessariamente atraso no início do suprimento o empreendedor pode sinalizar por hipótese que ele vai entrar em outubro aí ele atrasa um mês entra em novembro mas o prazo de início do suprimento é 31 de dezembro então o atraso na operação comercial que terá que ser penalizado porque houve um atraso não tem que ser penalizado no contrato porque no contrato o objetivo é comprar a energia e nesta energia não houve atraso no início do suprimento porque apesar do atraso na operação comercial o suprimento se iniciou na data contratualmente estabelecida então tudo que a gente fez foi ajustar a redação da penalidade contratual não da penalidade setorial vamos diferenciar dessa maneira para deixar claro que a premissa com a qual havia sido escrita aquela cláusula pode não se confirmar então a gente colocou que o atraso na operação comercial que implique atraso no início do suprimento será objeto de penalidade contratual isso não está dito que não vai haver penalidade regulatória pelo atraso porque o senhor tem toda a razão a outorga vai ter um cronograma que tem que ser observado pelo agente então é só para deixar isso claro a gente não estará penalizando no contrato o atraso na operação comercial que eventualmente não implique atraso no início do suprimento é só isso eu só vou pedir que isso fique absolutamente claro porque muitas vezes nós já observamos isso em algumas situações que há uma interpretação de que eu mesmo entendi na apresentação claro que o contrato e o edital devem estar claros mas quando nós não comunicamos corretamente isso pode depois haver toda uma discussão porque a SFG agora estou vendo que gente está presente a SFG vai penalizar eventualmente por um atraso na implantação e aí alguém vai recorrer e dizer não, mas o edital ou o contrato não diziam isso então acho que só para deixar absolutamente claro eu entendi perfeitamente as suas observações estou apenas reforçando aqui que nós temos que deixar claro que as penalidades poderão eventualmente ser aplicadas todas elas seja de implantação seja de cumprimento do contrato de comercialização para que não haja nenhuma interpretação equivocada em relação a isso deixa eu aproveitar esse ponto que o diretor tocou o doutor Gentil está aí podíamos até perguntar para ele se a área de fiscalização entende que os pressupostos previstos no edital e esse ajuste com relação a penalidade se ela mantém ígida as competências da unidade e que não há nenhuma fragilidade com relação a esse ponto trazido pelo e que constará do edital da aprovação doutor Gentil por gentileza Obrigado bom dia primeiro desculpe não está aqui desde o começo desse voto sim o doutor Sandoval essas questões são bem para a gente assim elas são bastante claras na análise dos editais a separação entre o que é penalidade decorrente do contrato e associado ao início do suprimento do que é penalidade decorrente da outorga vinculada ao edital que existe a única dificuldade nossa mas isso é inerente ao trabalho é que muitas vezes esses textos vão mudando ao longo dos editais e do cronograma mas isso sim sempre manteve as competências da área bastante claras de que olha tem duas você sempre tem duas obrigações uma obrigação relacionada à outorga e muitas vezes a obrigação relacionada a essa outorga ela está vinculada a algo do edital e as obrigações decorrentes do atraso de suprimento que dizem respeito às questões contratuais aqui no caso do leilão de reserva de capacidade o que eu observo aqui é que isso tem que estar claro para nós está absolutamente claro tem que ficar claro para quem vai participar da licitação ok então submeto a proposta de voto para votação eu acompanho o voto do relator e endosso o ponto levantado pelo diretor Elvio também acompanho o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o edital e seus anexos referente ao leilão 8 de 2022 leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022 destinado a contratar energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte termoelétrica a gás natural próximo item senhor secretário o item 4 será deliberado ao final da reunião de forma que o item 9 é o próximo item processo 48 500 73 33 1999 41 pedido de reconsideração interposto pela Térios Açúcar e Energia Brasil SA em face do despacho número 1432 de 2022 que julgou em procedente ambos os pedidos principais subsidiários pleiteados pela recorrente em virtude do atraso no início da operação comercial bem como no suprimento dos contratos de compra de energia no ambiente regulado CCAR relativos aos compromissos assumidos em virtude do leilão 6 de 2014 diretor relator Elvin Neves Guerra e há um pedido de sustentação oral para este item em 28 de novembro de 2014 a central geradora termoelétrica UTE Guarani Cruz Alta 2 comercializou 8 megawatts médios de energia no leilão de energia nova A-5 número 6 de 2014 resultando na celebração de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado conhecidos como CCAR com início de suprimento em 1º de abril de 2019 em 19 de agosto de 2015 a UTE Guarani Cruz Alta 2 foi outorgada por meio da portaria número 394 do Ministério de Minas e Energia por 35 anos com 25 mil quilowatts de potência instalada e início de operação comercial previsto para 1º de janeiro de 2019 em 20 de novembro de 2019 por meio do despacho número 3217 da superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG a unidade geradora de 25 mil quilowatts de capacidade instalada da UTE Guarani Cruz Alta 2 foi liberada para início de operação comercial a partir de 21 de novembro de 2019 em 21 de fevereiro de 2020 a Tereus apresentou o pleito de suspensão temporária dos CCAR vinculados a UTE Guarani Cruz Alta 2 até normalização do escoamento de energia e recontabilização dos prejuízos regulatórios pela não concatenação dos cronogramas de implantação da geração e da transmissão a documentação para instrução processual foi complementada em 3 de agosto de 2020 em 19 de agosto desse ano também de 2020 a superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG e a SFG por meio da nota técnica número 572 analisaram o requerimento da requerente recomendando indeferir o reconhecimento de excludente de responsabilidade em virtude do atraso no início da operação comercial bem como no suprimento 2CAR em 8 de junho de 2022 a diretoria da ANEL decidiu por meio do despacho 1432 de 31 de maio de 2022 julgar improcedente o pleito da Tereo As Açúcar e Energia Brasil SA de primeiro reconhecimento de excludente de responsabilidade da UTE Guarani Cruz Alta 2 e dois concatenação do cronograma de sua UTE com o cronograma de operação comercial do sistema de transmissão em 20 de junho de 2022 a empresa protocolou pedido de reconsideração face ao despacho citado em 27 de junho de 2022 na 25ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 19 de agosto de 2022 recebi a empresa em reunião é o relatório a extentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Janix representante da empresa o senhor dispõe de até 10 minutos obrigado senhor secretário já lhe cumprimento cumprimento os diretores diretor doutor Elvio doutor Sandoval diretor Tilly diretor Mosna diretor Giacomo ilustre procurador doutor Eduardo onde a todos que nos acompanham e a todos presentes como bem relatado pelo diretor relator se trata de um pleito administrativo de alteração de cronograma da UTA Guarani Cruz Alta 12 do grupo Tereos que ao implantar o empreendimento teve um atraso decorrente de 10 meses da data inicial da operação e 7 meses da data de início de suprimento dos CCAR veja senhores diretores em 2014 quando foi participado o leilão a menos 6 de 2014 de energia nova a Tereos ela obteve a informação de acesso da distribuidora local essa informação de acesso viabilizava a conexão da usina mas indicava desde já que o escoamento total daquele empreendimento dar-seia somente com a implantação de duas instalações de transmissão uma nova subestação do Morro Agudo e reforços uma ampliação da subestação Porto Colômbia eram dois indicativos no sistema de transmissão na informação de acesso constava também que a data no planejamento da EPE para a operação comercial de ambas as instalações tanto os reforços quanto a nova subestação Morro Agudo dar-seia em 2017 com base nessa documentação a Tereos participou do leilão de energia a menos 6 de 2014 e sagrou-se vencedora comercializando parte da sua energia gerada na sua usina Bom naquele momento a implantação e as datas ficaram para 1º de janeiro de 2019 a operação comercial e 1º de abril de 2019 o início de fornecimento do CCAR a informação de acesso foi confirmada por um parecer de acesso apesar do conservadorismo da distribuidora local a verdade é que o planejamento da EPE de 2013 um ano anterior à usina já indicava que ambas as instalações deveriam entrar em operação comercial até 2016 Bom no ano seguinte ao leilão de energia nova na qual a UTE Cruz Alta comercializou parte da energia elétrica foi realizado o leilão de transmissão 007 de 2014 foi realizado em 2015 na verdade onde a substação Morragudo foi comercializada e de fato teve uma implantação no ano de 2017 ela entrou de fato em operação no ano de 2017 acontece que somente em 2017 é que essa doutanel autorizou os reforços na substação Porto Colômbia no momento da autorização dos reforços na substação Porto Colômbia nessa data de 2017 já há aí um descasamento de prazo porque a data para a operação comercial desses reforços é setembro de 2019 não obstante esse fato a questão é existe uma obrigação da Terioso de implantar a usina e ainda que o escoamento seja parcial ele poderia ser o suficiente já que uma das instalações já estava em operação para escoamento de energia elétrica o que aconteceu em novembro de 2018 a UTE Cruz Alta 2 do grupo Terioso ficou de fato pronta ela foi de fato implantada em novembro de 2018 no decorrer desse processo a Terioso se preocupou em juntar toda a documentação possível fotos relatórios relatórios técnicos para tentar demonstrar que de fato ela se encontrava pronta o que faltava então senhores diretores faltava única e exclusivamente a conexão da usina com a distribuidora local essa conexão foi agendada no final do ano de 2018 e poucos dias antes de fato da realização dessa conexão a distribuidora local cancelou essa conexão e a partir de então se recusou a viabilizar essa conexão final física da usina ao sistema sob a justificativa de que uma das instalações que é de fato os reforços da substação Porto Colômbia não estariam prontos e que ela não se responsabilizaria diante desse fato para o escoamento parcial ou não da energia elétrica bom houve um esforço enorme da Terioz para tentar negociar para tentar chegar a um acordo com a distribuidora local para a conexão ainda que parcial foram apresentados projetos dessa forma e a distribuidora local apontou que isso só ocorreria se a ANEL de fato homologasse a possibilidade dessa conexão por causa desse fato em fevereiro de 2019 a empresa entrou com requerimento administrativo passou quatro meses discutindo projetos até o projeto que fosse de fato aprovado pela distribuidora local e homologado pela ANEL para conexão parcial e provisória e passou mais um mês implantando todas as exigências e obrigações colocadas nesse projeto pela distribuidora local provisório para escoamento de energia única e exclusivamente para tentar viabilizar o cumprimento das suas obrigações nos contratos regulados após esse momento com a conexão realizada foi possível a implantação a instalação do sistema de medição e faturamento que era algo que faltava e com a instalação do sistema de medição e faturamento foi possível obter a licença de operação daí o despacho de operação e teste e operação comercial nisso se passaram os senhores diretores dez meses a grande discussão foi de quem a responsabilidade é imprevisível não era imprevisível porque existia uma indicação de fato dentro da informação de acesso nessas instalações mas é inevitável porque o planejamento da EPE de 2003 o ano anterior à realização do certame já indicava que esses planejamentos e as instalações se operariam em 2016 a informação a informação de acesso apontou em 2017 e de fato parte delas que é a mais complicada que é a subestação Morro Agudo entrou em 2017 então quando eu falo quando a Ateriosa aponta que é algo inevitável é porque não foge da gestão completa do empreendedor o controle do planejamento do sistema de transmissão de energia elétrica a conexão ela só foi impedida por falta de conclusão e operação no atraso das instalações de transmissão a usina em si estava pronta houveram erros materiais houveram questionamentos sobre realmente se ela existia se ela estava pronta foram apresentadas fotos e relatórios comprobatórios desse tema a questão é o que se pleiteia aqui é que o cronograma da UTA Cruz Alta 2 se adequa à realidade ou seja seja deslocado de fato em razão de excludente de terceiro por responsabilidade de terceiro excludente de responsabilidade por culpa de terceiro desculpe que é de fato uma responsabilidade que foge completamente da gestão do empreendedor caso assim não se entenda senhores diretores o grupo terioso também se adiantou já que é uma questão existe inúmeras precedentes dentro dessa diretoria sobre concatenação da possibilidade de concatenação do seu cronograma com a data de operação comercial dos reforços da subestação Porto Colômbia considerando o descasamento se deu já sem total sua responsabilidade é o que se pleteia obrigado muito obrigado doutor Rafael solicito manifestação da procuradoria bom senhores diretores aqui é aquele caso clássico que a NEL sempre se depara de análise excludente de responsabilidade a procuradoria não foi consultada nesse caso mas o que a gente nota aqui principalmente da sustentação oral que tem uma uma carga muito grande de análise de fato de saber se houve realmente um nexo de causalidade entre o atraso das instalações de transmissão e a entrada em operação o atraso na entrada em operação comercial da usina pelos documentos que eu pude dar uma olhada rápida aqui a área técnica ela ela atestou que independente dessa questão das instalações do atraso das instalações a usina também não estava pronta e até se não me engano até fevereiro de 2019 ou seja após a data prevista para a entrada em operação a usina ela reportava a ANEL por meio do rapel a conclusão de apenas 67% da usina então assim a gente não com base nesse fato que foi colocado pela era técnica a gente não consegue realmente estabelecer um nexo de causalidade entre o atraso das instalações de transmissão e o atraso da entrada em operação da usina e em relação a esse segundo ponto da concatenação é importante destacar que essa concatenação era definida pela diretoria especialmente naqueles casos em que havia previsão no edital e no contrato que o consumidor pagaria pela energia caso a usina ficasse pronta e as instalações de transmissão não entrassem no prazo então havia ali um potencial prejuízo para o consumidor se houvesse uma entrada em operação da usina antes das instalações de transmissão o que também não me parece ser o caso aqui eu dei uma olhada rápida posso não enganar porque até a gente não fez uma análise exauriente mas pelo que eu vi do relatório aqui da área técnica do relatório da área técnica esse não é o caso dessa usina então essa concatenação também que analisava ali um custo-benefício um ganha-ganha tanto para o consumidor quanto para o agente também não se faz presente então por isso talvez não seja o caso de concatenação aqui então essas são as belas considerações que eu pude fazer em relação a esse caso bom trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela Tereos é uma oxítona as oxítonas terminadas em OS elas têm que ter acento gráfico ela não tem acento gráfico por isso que eu li Tereos mas para mim era uma para oxítona mas de qualquer forma como é Tereos como isso não vale para os nomes as siglas e os nomes próprios mas de qualquer forma eu aprendi lá no ginásio alguns não sabem o que é ginásio mas eu aprendi lá no ginásio que oxítonas terminadas em OS tem que ter acento gráfico em face do despacho 1432 de 2022 que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do excludente de responsabilidade em virtude do atraso no início de operação comercial da OTE Guarani Cruz Alta 2 bem como no início do suprimento dos contratos de energia os CCAR relativos aos compromissos assumidos em virtude do leilão de energia nova número A-5 o pedido de reconsideração ele foi interposto tempestivamente e passo então a análise do mérito por meio do despacho 1432 a diretoria da ANEL decidiu não reconhecer o excludente de responsabilidade e indeferir o requerimento de concatenação dos cronogramas de implantação dessa usina com o sistema de transmissão associado com fundamento na demonstrada inércia por parte da requerente para a solução dos problemas para a conclusão da obra e a ausência de nexo de causalidade entre a indisponibilidade da conexão ao sistema de transmissão barra distribuição e a não entrada em operação em 1º de janeiro de 2019 conforme estava previsto no contrato de comercialização nos termos do voto que subsidiou o despacho 1432 não havia anexo de causalidade porque na data prevista para a entrada em operação comercial da usina segundo informações do rapel a usina estava com 67% de implantação completa e sequer tinha licença ambiental de operação a LO conforme também foi aqui salientado pelo procurador Eduardo além disso o atraso da conexão configura risco do negócio e houve inércia da Tereos no período entre o acordo operacional com a CPFL em maio de 2019 e a entrada em operação em novembro de 2019 em seu pedido de reconsideração a Tereos reforça o argumento que o cronograma de implantação da usina foi cumprido conforme estabelecido no ato de outorga e a UTE Guarani Cruz Alta 2 estava apta a entrar em operação e cumprir seus compromissos contratuais desde 20 de novembro de 2018 no entanto o sistema de conexão que deveria ter sido construído para escoar a energia produzida pela usina ainda não havia sido concluído o atraso na implantação do sistema de conexão seria a razão do descumprimento da entrada em operação comercial estabelecida para 1º de janeiro de 2019 bem como do início do suprimento aos CCARs estabelecidos em 1º de abril de 2019 portanto nos termos alegados nos termos alegados pela empresa a inadimplência da entrada em operação da usina teria sido exclusivamente por culpa de terceiros e não da própria Tereose a empresa alega ainda que o descumprimento dos prazos para a conexão das obras de reforços na subestação Porto Colômbia previstas no planejamento da EPE da empresa de pesquisa energética para a conclusão no ano de 2016 é um evento característico da doutrina como caso fortuito isso porque não restam dúvidas de que a Tereose não teria a capacidade de ter ciência antecipada de que a empresa Furnas titular da subestação Porto Colômbia iria atrasar o cronograma de implantação dos reforços nessa subestação para 14 de setembro de 2019 e que a administração pública iria autorizar a alteração ademais a requerente reitera que a usina estava implantada em novembro de 2018 e que a informação do rapel de que a usina estava apenas com 67% de avanço na obra foi um erro material da própria empresa além disso alega que a LO a licença ambiental de operação somente poderia ser emitida pela CETESB quando fossem realizadas as devidas adequações no SMF sistema de medição e faturamento e energização da usina isso porque essa licença somente é emitida quando o equipamento já se encontra testado da análise das alegações trazidas pela TREOS e dos fundamentos que embasaram o voto do diretor relator não encontro elementos que suscitem a reforma do despacho 1432 de 2022 sobre o primeiro ponto em discussão acerca do nexo de causalidade entre a indisponibilidade da conexão ao sistema de transmissão barra distribuição e o atraso na entrada em operação comercial da usina destaco que a participação da usina no leilão número 6 de 2014 ocorreu com fundamento em uma informação de acesso que já dispunha que a capacidade de escoamento prevista para a UTE Guarani Cruz Alta 2 dependeria da conclusão das obras previstas no planejamento da EPE friso previstas e ainda não licitadas pelo poder concedente da mesma forma da mesma forma o parecer de acesso emitido em 26 de agosto de 2016 ratificou a possibilidade e destaquei aqui possibilidade do escoamento da energia apontando a necessidade da implantação das obras previstas no planejamento faço esse ressalto aqui esse ponto porque era de conhecimento de quem participou da empresa quando participou do próprio leilão lá em 2014 logo não é razoável que o eventual atraso nessas obras possa ser alegado como evento imprevisível ou inevitável não era imprevisível porque desde a data do leilão desde antes do leilão a empresa conhecia os riscos de uma conexão que dependia de obras ainda não contratadas não era inevitável porque a referida autorização de reforço na subestação Porto Colômbia ocorreu em fevereiro de 2017 indicando que o prazo de conclusão seria 14 de setembro de 2019 ou seja após a data prevista para início da operação comercial e início de suprimento assim sabendo desde fevereiro de 2017 que as restrições apontadas na informação de acesso e no próprio parecer de acesso perdurariam até setembro de 2019 a empresa teve tempo suficiente para tratar das restrições de conexão e escoamento com a CPFL por fim sobre o argumento de que a usina estava implantada desde novembro de 2018 pesa contraterei hoje a informação disponibilizada pela própria empresa no rapel de janeiro de 2019 que apontava uma implantação de 67% ainda que a empresa alegue pretenso erro material reforço que a empresa é responsável pela veracidade das informações prestadas a ANEL cabendo a ela assumir a responsabilidade pelo encaminhamento de dados que não refletiam a realidade da implantação da usina ainda sobre essa informação do rapel e o alegado erro apontado pela empresa destaco que em dezembro de 2018 a empresa protocolou carta requerendo a postergação do cronograma da UTE Guarani Cruz Alta 2 para março de 2019 e nessa correspondência não mencionou nenhum problema de atraso relacionado à conexão dessa usina que inviabilizasse a entrada em operação na data pleiteada e ainda afirmou que os equipamentos da UTE tais como caldeira turbina e gerador estavam em fase final de comissionamento o que me leva a considerar que em novembro de 2018 e ainda em janeiro de 2019 a usina não estava implantada e apta a gerar eu aqui faço uma referência que já fiz em reuniões anteriores que o rapel é um é um instrumento que é muito importante e a precisão nas informações ela é quem nos ajudam ou ajudam a fiscalização a atuar então erros desse tipo eles são realmente um problema para a regulação e é uma obrigação dos agentes de fazerem passarem as informações e prestarem as informações da forma mais fidedigna que possam e aqui como alegado houve um erro que foi classificado pela empresa como erro material considerando aí também cito aqui que está presente a área de fiscalização na geração caso haja necessário algum esclarecimento com o superintendente Gentil e o superintendente adjunto Rodrigo considerando o exposto não vejo razão para reformar a decisão exarada por meio do despacho 1432 passo ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 0073 33 1999 41 voto por indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Tereos Açúcar e Energia Brasil SA em face do despacho 1432 de 2022 eu voto em discussão a matéria bem doutor Elvio também concordo com o encaminhamento trazido e eu iria destacar exatamente o ponto que foi reforçado no final a NEL já de algum tempo ela mudou a forma de atuar nos processos de fiscalização tendo como matéria básica insumo básico a informação como drive de direcionamento das nossas ações então no momento em que a empresa não informa diligentemente e corretamente as informações no rapel que é um instrumento que nos que nos conecta com as empresas a NEL ela fica com a sua atuação comprometida inclusive nós tivemos no julgamento da semana passada um processo que versava sobre esse ponto eu acho que nós temos que continuar dando esse reforço para que as empresas informem diligentemente tempestivamente e principalmente corretamente o estágio dos empreendimentos aqui também ficou muito claro que a empresa já sabia que tinha que tinha um risco na conexão e ainda assim ela decidiu participar do certame acho que o ponto também importante de destacar que os serviços de geração transmissão distribuição eles possuem regulações e incentivos diferentes e o caso da transmissão uma vez a obra autorgada cabe a transmissora executar aquela obra dentro do prazo que o planejamento permite atuando a agência com penalizações quando não há este cumprimento por outro lado na geração o risco é atribuído ao agente desde quando nós mudamos a regulação deste certame retirando a condição de apto isso ficou muito bem claro muito bem consignado no certame então feito essas considerações eu submeto pois não diretor só diretor complementando os esclarecimentos cada portaria pode ter determinadas regras para qualquer tipo de leilão nesse caso a regra era justamente a retirada das figuras do hábito de entrada da operação comercial ou seja não poderia se considerar que eventuais problemas no acesso ao sistema de transmissão distribuição fossem usados como argumentos e a informação de acesso é um documento meramente uma avaliação preliminar que posteriormente pode ser concretizado ou não então assim informação de acesso não pode gerar nenhum tipo de expectativa na verdade a próprio parecer que eventualmente depois vai colocar as condicionantes técnicas possíveis para que o acessante possa usufruir do acesso ao sistema de transmissão ou distribuição e o ponto também adicionalmente a esse comentário é que em 2016 foi emitido o parecer de acesso que já identificava a necessidade de implantação de obras previstas no planejamento ou seja então era de conhecimento em 2016 três anos antes do suprimento a empresa já sabia que teria um problema ali e ela teria que ter gerido esse risco com outras ferramentas que não apenas atribuindo aqui uma isenção de responsabilização eu queria aproveitar isso que o diretor Giacomo relembrou aqui é importante que nós tínhamos até um determinado ano eu não lembro exatamente em que ano que isso acontecia até que ano que isso valia que o atraso na conexão ele dava o direito ao empreendedor de geração a receber a sua receita e isso trouxe uma série de dificuldades uma série de problemas e a própria Anel reviu essa posição por conta dos problemas que aconteciam e reviu e passou então a conexão a ser risco do empreendedor do gerador então esse é o ponto hoje então isso já tem um bom tempo eu não sei exatamente quando foi mas certamente que foi antes de 2014 porque esse leilão já tinha essa condição e a participação no leilão ela tem que ser os licitantes eles precisam observar todas as regras e essa regra é muito clara até hoje vale essa regra é muito clara então não vejo aqui como nós não atribuirmos essa responsabilidade a quem está pleiteando em votação a matéria acompanho o voto diretor Elvio eu voto com o relator também voto com o relator eu também voto acompanhando o voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em face do despacho 1432 de 2022 próximo item item 11 processo 48500 005494 2021 47 requerimento administrativo interposto pela Mercúrio Partner limitada com vistas ao reconhecimento da excludente responsabilidade pela atraso da implantação da central geradora termoelétrica UTE Paulínia Verde localizado no município de Paulínia Estado de São Paulo diretor relator Elvio Neves Guerra em 2 de maio de 2022 a superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG emitiu o termo de intimação de penalidade de talice TIP número 14 em face da Mercúrio Partners Neres Limitada Mercúrio que é uma paroxítona por descumprimento de obrigação etitalícia em relação ao cronograma de implantação da central geradora termoelétrica Paulínia Verde além de informar sobre a expectativa de sinistros do seguro garantia no valor de 3,21 milhões de reais em 13 de maio de 2022 de forma tempestiva a Mercúrio se manifestou em relação ao TIP citado e requeriu além do afastamento desse termo de intimação o excludente de responsabilidade por no mínimo 44 dias pelo atraso na operação das unidades geradoras 5 e 9 42 dias pelo atraso nas unidades geradoras 6, 7, 8 e 8 e 5 dias pelo atraso na unidade geradora 4 perdão na unidade geradora 4 4 dias pelo atraso da unidade geradora 2 e 2 dias pelo atraso na unidade geradora 1 da UTE Paulínia Verde em 23 de junho de 2022 em conjunto a SFG e a superintendência de concessões e autorizações de geração a SFG avaliaram o pedido de excludente de responsabilidade da Mercúrio Partners e recomendaram seu indeferimento em 27 de junho de 2022 na 25ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 19 de agosto de 2022 recebi os representantes da empresa em reunião é o relatório procuradoria federal senhores diretores aqui o caso também a questão jurídica que a matéria é bastante semelhante a do item anterior excludente responsabilidade a procuradoria aqui também não foi consultada mas o que é importante destacar aqui é que esse processo envolve uma usina que comercializou energia do PCS que os prazos realmente são desafiadores para que o empreendedor entre em operação comercial toda análise excludente responsabilidade tem que levar em conta essa circunstância de que o empreendedor assumiu um desafio para entrar em operação no prazo exíguo que o edital já colocava isso é bastante uma circunstância que é muito relevante na análise exclusiva de responsabilidade eu tive a oportunidade aqui de dar uma pequena lida no voto relator ele analisa aqui questões de fato e eu acredito que foi pelos argumentos envolvidos que eu não teria nenhuma discordância ao que está colocado aqui especialmente no ponto que fala aqui uma das alegações do agente é o fato de ter havido contaminação dos colaboradores por covid sendo que a contratação já foi feita nesse ambiente de pandemia então assim não tem como a gente dizer que isso era um fato imprevisível e inevitável porque já estava ocorrendo na data em que o certame foi realizado então sendo assim a procuradoria opena pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria eu queria considerando essa observação do procurador perdão do procurador Eduardo e considerando que embora ele tenha feito aqui as suas observações concordando inclusive com o que está posto mas não teve a oportunidade de avaliar o caso concretamente e por se tratar aqui de um de um processo ou de uma usina que comercializou energia no leilão no PCS nós temos aqui um e aqui eu vou ratificar aquilo que disse o procurador Eduardo o PCS foi um leilão em que as usinas precisavam estar operando em primeiro de maio deste ano de 2022 com uma espécie de waiver para as usinas que entrassem até primeiro de agosto seria considerado mas pagando eventuais penalidades pelo atraso aqui é exatamente esse caso é uma usina que entrou depois de primeiro de maio mas antes de primeiro de agosto portanto ela foi foram aplicadas as penalidades devidas e inclusive ela pagou as penalidades o que ela recorre aqui é quanto a excluir embora tenha pago o que mostra até um cuidado da empresa porque pagou a penalidade mas ainda assim considera que não foi por sua responsabilidade então ela é o recurso que está aqui mas de fato os prazos eram muito muito curtos todos eles sete meses para implantação e subindo para dez meses no caso de primeiro de agosto e isso era algo que precisava ser observado de forma muito rígida pelos empreendedores afinal prazos para implantar uma usina aqui essa usina ela é uma usina relativamente pequena 25 megawatts mas sair do zero e implantar uma usina mesmo de 25 megawatts é complexo fazer isso em sete meses em dez meses eu sempre disse a mesma coisa em outro caso que eu analisei que eu trouxe o meu voto e que eu vejo como risco total dos empreendedores tem que ser assumido pelos empreendedores quando a gente olha para o edital e as diretrizes do próprio Ministério de Minas e Energia quando decidiu pela realização do PCS esse procedimento simplificado para a contratação considerando e principalmente considerando aquele período de escassez hídrica em que havia inclusive sinais ali de que nós teríamos praticamente reservatórios sem água na região sudeste lá com 6, 8% de reserva de água nos reservatórios da região sudeste que seguramente são as duas regiões onde estão implantadas as usinas hidrelétricas que representam em torno de 75% ou quase 80% da capacidade de reservação de água no sistema elétrico brasileiro. mas considerando que o procurador Eduardo fez referência a isso embora tenha se manifestado aqui verbalmente mas não houve realmente um pedido de parecer eu vou retirar esse processo da pauta para pedir o parecer para que isso fique formalizado no processo considerando a importância de empreendimentos que participaram do PCS e dos prazos muito curtos para a implantação então diretor sandoval vou retirar esse processo para solicitar um parecer para que aquilo que foi dito verbalmente seja consignado num parecer maravilha é é é não ele falou que vai avaliar com cuidado é é é eu não sei se eu coloquei alguma dificuldade para o procurador mas está gravado o que o procurador disse item 12 processo 48 500 00 16 62 2022 14 requerimento administrativo interposto pela energia renováveis s.a. com vistas da associação das centrais geradoras eólicas eóis canoas 2 a 4 chafariz 1 a 7 lagoas 3 e 4 ventos de arapuá 1 a 3 as centrais geradoras fotovoltaicas ufv lusia 2 e 3 nos termos da resolução normativa número 954 2021 diretor relator original Ricardo Lavorato Chile diretor relator do voto vista Elvin Neves Guerra vou pedir aqui um minuto para abrir o voto porque tem dois votos aqui com o mesmo nome não está escrito voto visto então eu abri o outro 50% eu não ganhei mesmo assim bom em 30 de novembro de 2021 por meio da resolução normativa 954 a ANEL estabeleceu o tratamento regulatório para a implantação da central geradora híbrida de central geradora híbrida e centrais geradoras associadas em 4 de janeiro de 2022 a ANEL solicitou a associação das outorgas do complexo eólico chafariz com o complexo fotovoltaico lusia nos termos da resolução normativa citada em 12 de maio de 2022 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão a SRT a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG e a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG emitiram a nota técnica conjunta número 390 avaliando o pleito em 5 de julho de 2022 o processo foi incluído na pauta da 24ª reunião pública ordinária ocasião em que solicitei vistas para melhor avaliar o encaminhamento proposto em agosto de 2022 realizei reunião com a ANS com a Neo Energia e cito aqui que estão presentes as áreas que eu citei então está aqui a SRT com o superintendente Leonardo de equipe a SRG com o superintendente Alessandro e a sua equipe e o superintendente Carlos Cabral também com a sua equipe aqui no caso o Renato Marques que é o superintendente adjunto e também faço antes de terminar aqui o relatório que a minha solicitação foi muito meu pedido de vista foi muito para esclarecer um ponto que me chamou a atenção que era a relação com o ONS é o relatório bem a Procuradoria Geral a Procuradoria Federal já se manifestou no presente processo então devolvo a palavra ao eminente relator trata-se do pedido da Neo Energia para a associação das usinas do complexo eólico Chafariz e do complexo fotovoltaico Luzia a fim a fim de otimização da contratação dos acessos dessas usinas ao sistema interligado nacional conforme estabelecido na resolução 954 os processos foram pautados na 24ª reunião pública tendo o diretor relator encaminhado o voto favorável à associação que eu também concordo determinando ao ONS que mediante a solicitação da Neo Energia proceda com a formalização do contrato de uso do sistema de transmissão custe e o ONS para os próximos pedidos proceda com a formalização dos custes nos processos de associação de usinas de que trata a resolução que foi citada anteriormente sem a necessidade da prévia análise da ANEL considerando as informações constantes nos atos de outorga originais e o atendimento aos requisitos normativos para o enquadramento com usinas associadas naquela oportunidade solicitei vista do processo para firmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto no item 2 que eu citei anteriormente que trata da determinação para que o ONS formalize os custos considerando as informações constantes nos atos de outorga e o atendimento aos requisitos normativos nesse ponto permito-me divergir do encaminhamento dado pelo relator com todo o respeito aliás o relator está aqui o relator está à minha esquerda eu achei até que o relator não ia concordar comigo mas ele levantou aqui na hora que eu me referi a ele a resolução normativa 954 ela incluiu a definição acerca da faixa de potência na resolução normativa 583 de 2013 que trata da definição de valores de potência para o empreendimento de geração tal definição também foi inserida no artigo 1º A da resolução normativa 666 de 2015 que trata da contratação de uso do sistema de transmissão adicionalmente ficou estabelecida no artigo 5º da resolução normativa 666 a necessidade do montante de uso contratado o must estar dentro dos limites de potência estabelecida nos atos de outorga e que o must deverá estar dentro dos limites estabelecidos pela faixa de potência definida no ato de outorga deste modo nos termos do regulamento sempre que houver a solicitação de associação de usinas existe a necessidade de alterar os respectivos atos de outorga a fim de se explicitar a faixa de potência ocorre que no encaminhamento dado no voto original acolhendo recomendação das áreas técnicas a fim de dar maior celeridade e racionalidade ao processo propõe-se que o agente interessado na associação identifique sua faixa de potência e declare o must pretendido no processo de acesso ao sistema de transmissão cabendo ao ONS analisar tais valores quando do processo de formalização do custe considerando as informações constantes nos atos de outorga originais e o atendimento dos requisitos normativos tal proposta fundamenta-se no fato de que as capacidades instaladas das usinas que servem de parâmetro para o estabelecimento da faixa de potência são publicamente conhecidas pois já constam nos atos de outorga originais além disso considera que a faixa de potência já tem definição estabelecida em regulamento o que permitiria a definição dos valores pelo próprio ONS na proposta apresentada pelas áreas técnicas encaminhada pelo relator seria transferido ao ONS a atribuição de análise da de pedidos para a associação de usinas nos termos da resolução normativa 954 nesse sentido na visão do relator seria alcançado o mesmo resultado mas com significativa economia processual e agilidade de resposta aos agentes ainda que se vislumbre potenciais ganhos de celeridade processual concordo entendo que tal alternativa vai de encontro ao texto normativo vigente ainda que o relator proponha que o ONS seja orientado a proceder com a formalização do custe para a associação de usinas considerando como parâmetros as informações constantes nos atos de outorga originais considero que essa atribuição deveria ter constado da resolução normativa a qual foi submetida a consulta pública e cabendo uma discussão com o ONS acerca da operacionalização dessa proposta então a minha questão é mais do ponto de vista de operacionalização concordo com o encaminhamento trazido pelo diretor relator mas me preocupei quanto a operacionalização destarte de forma afirmar entendimento acerca da transferência dessa atribuição para o ONS eu realizei reunião com o operador que apontou alguns aspectos que deveriam ser considerados no encaminhamento dessa proposta o ONS indicou que a resolução 954 trouxe determinação para que em até 120 dias contados da data de publicação da norma o operador propusesse adequações nos procedimentos de rede e nos sistemas computacionais considerando o impacto dos novos comandos regulatórios dessa forma a sistemática de avaliação e as adequações do sistema computacional para as solicitações de acesso tiveram como premissa inicial que a faixa de potência seria estabelecida no ato de outorga nos termos do regulamento recentemente aprovado assim a adequação do sistema de acesso chamado de SG acesso não previu campo para a declaração de faixa de potência pelo gerador nessas condições na proposta sugerida pelas áreas técnicas sem que se tenha um sistema computacional devidamente ajustado o operador terá a responsabilidade de fazer a consolidação da faixa de potência de forma praticamente manual onerando sua equipe com uma atribuição não prevista e que não foi considerada na definição dos novos prazos para a emissão dos documentos de acesso dessa forma eu entendo que incluir tal competência para o INS de forma extemporânea não é adequado na verdade de forma não exatamente extemporânea mas sem o devido tempo para que ela possa ajustar os seus sistemas compreendo que pode haver ganhos para o setor que essa informação seja declarada pelos agentes diretamente ao INS mas a atribuição dessa atividade para o operador deveria ser feita considerando os ajustes necessários na resolução normativa 954 e nos procedimentos de rede conferindo o prazo necessário para que o INS adeque seus sistemas computacionais até lá podemos encaminhar outras medidas com vista a alcançar a pretensa celeridade processual assim ou a pretendida celeridade processual todos nós queremos que isso aconteça assim apresenta o voto divergente propondo para o caso concreto reconhecer o enquadramento da associação pleiteada pela Neo Energia definindo a faixa de potência necessária para a formalização do custe referente à associação dessas usinas no caso do complexo chafariz e do complexo fotovoltaico Luzia no caso geral encaminho meu voto no sentido de dar prazo adicional para que o INS ajuste seus sistemas de forma a receber as informações de faixa de potência e para que a ANEL altere o regulamento pertinente ao tema definindo responsabilidade e atribuindo ao INS essa competência até que a atribuição estesa sob a gestão do INS de forma da celeridade às instruções dos pedidos de associação propõe delegar competência à SCG para que registre por meio de despacho o enquadramento das centrais geradoras como usinas associadas definindo a respectiva faixa de potência estou procurando ler aqui na tela mas de vez em quando a tela não sobe na mesma velocidade diante do exposto e considerando que consta do processo número 48.500 001662-2022-14 voto por reconhecer o enquadramento da associação pleiteada pela Neoenergia definindo a faixa de potência de 471.240 kW a 590.976 kW determinar ao INS que mediante solicitação da Neoenergia proceda com a formalização do contrato de uso do sistema de transmissão referente a associação das usinas do complexo Chafariz e do complexo fotovoltaico Luzia determinar que a superintendência de concessões e autorizações de geração ASCG ASRG e ASRT promovam alterações na resolução normativa 954 e nos procedimentos de rede em relação ao enquadramento e definição da faixa de potência para as usinas associadas dar prazo de seis meses para que o INS possa ajustar o sistema de acesso o ASG acesso após os devidos ajustes no procedimento de rede delegar competência à ASG para que registre o enquadramento com usinas associadas definindo a faixa de potência por meio do despacho então faço referência esse é o voto então faço referência aqui mais uma vez que concordo com aquilo que foi trazido pelo relator original mas estabelecendo um prazo de seis meses para que o INS possa proceder aos ajustes e também delegando a competência para fazer isso à ASG e os processos portanto não precisariam passar aqui pelo colegiado em reunião deliberativa é o voto bem antes de submeter o processo a voto a discussão eu vou passar a palavra para o diretor Ricardo para que ele se manifeste com relação a sua proposta de voto frente a apresentação de voto vista do diretor Elvio doutor Elvio eu vejo que no caso em prática o nosso voto coincide então já já é um andamento só me restou alguma dúvida eu concordo com o prazo do ONS não vejo problema em acrescentar o prazo de seis meses agora a única coisa que surgiu dúvida aqui é que no meu voto eu deleguei ao ONS fazer a análise do procedimento e aqui você está delegando a SCG é isso? É isso porque como nós estamos aguardando seis meses para que o ONS faça esses ajustes então se nós delegarmos ele já teria que fazer imediatamente mas após os seis meses mesmo que a norma não seja alterada passa a ser delegação do ONS eu estou de acordo com o voto do visto eu concordo com o doutor Elvio nesse sentido então bem eu também queria só fazer aqui uma observação diretor Elvio mais uma questão de forma nas reuniões públicas aqui da diretoria normalmente quando nós identificamos uma necessidade de uma nova competência em alguma unidade e que seja atribuída a ela normalmente nós determinamos que as áreas instruam o processo para que depois posteriormente seja aprovado em reunião administrativa até mesmo porque eventualmente neste caso pode ocorrer uma análise mais aprofundada internamente em função das questões de competências que atualmente são atribuídas às áreas pode ter até alguma alteração não seja da SCG ou da SRG ou enfim alguma coisa nesse sentido ou ainda que durante a instrução da competência essa temporalidade que o doutor Tire destacou seja mais clara numa num ajuste de competências internas então assim eu gostaria aqui de sugerir que nós não delegássemos diretamente mas que nós colocássemos aqui que determina que as áreas instruam um processo com o objetivo de incluir essa delegação de competência para enfim para a SCG mas assim isso foi objeto na discussão do meu voto inclusive consta do voto do doutor é o voto de vista agora que determina a superintendência de concessão deixa eu ver se é o voto de vista é o último item antes que ele determina a superintendência promova a alteração da resolução 954 o que a gente discutiu aqui na época enquanto se discute isso o volume pode ser muito grande e as áreas estão muito sobrecarregadas e houve uma manifestação inclusive das áreas técnicas no dia que isso na verdade isso não acarreta nenhum tipo de ação decisória do ONS isso é um ato meramente de informalidade de soma de autorgos que não existia não existiriam maiores problemas então no voto inclusive no voto que está sendo apreciado agora já tem essa determinação que promova as alterações da resolução 954 então no momento vai ser discutido aberto consulta pública acredito que exposto isso como maiores detalhes mas enquanto isso no meu voto tinha determinado que fosse imediatamente o do Elvio está trazendo um prazo de seis meses acho que as coisas podem correr em paralelo na minha opinião foi assim que eu entendi também diretor Sandoval até porque essa competência delegada é quase que uma formalidade quer dizer registrar a faixa de potência porque o ONS precisa de conhecer essa faixa de potência para a assinatura do custe e ficando posteriormente e os ajustes como lembrou aqui o diretor Tilly os ajustes na resolução 954 e eventualmente lá nos procedimentos de rede que precisariam refletir só um ponto a resolução 954 é a que trata da 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 hibridização das fontes é isso exatamente perfeito bem mas assim o ponto que eu coloquei é que eu não estou nem questionando a delegação não para a área o que eu estou colocando é mais uma questão de forma que isso aqui essa delegação ela ocorre normalmente em reunião administrativa então a gente poderia colocar isso e na próxima reunião já já decidir essa essa delegação é que entre entre a nossa reunião e a data da próxima reunião administrativa claro que é um prazo curto mas pode haver algumas solicitações claro que ela pode ser deixada para a semana seguinte mas é só essa preocupação e um outro ponto também que eu queria destacar é que eu não sei e aí o doutor Leonardo está aqui e o doutor Cantarino nós temos uma uma governança diferente com os procedimentos de rede onde há competências exclusivas para o operador para o superintendente e para a diretoria eu não sei se esta competência ela precisaria passar pela diretoria e talvez nem pela pela superintendência ou o próprio ONS já estaria pré-autorizado em função das competências que eles foram otorgados quando nós reestruturamos os procedimentos de rede então a pergunta que eu faço é se isso está no âmbito da ANEL do ONS ou da ANEL superintendências da ANEL diretoria ou do próprio ONS porque se assim for eu até avalio que já está aprovado se for o caso se estiver dentro da competência que foi estabelecido com relação aos ajustes dos procedimentos de rede o prazo prevê realmente até 120 dias e normalmente se for o caso eu preciso que os superintendentes se manifestem se esta competência seria da diretoria e aqui nós estamos decidindo ou se já é competência dos superintendentes assim fazê-lo porque se eu não me engano aqui estamos falando apenas de fazer um ajuste na faixa de potência não vejo nenhuma questão associada a normatização mas sim um parâmetro técnico que eventualmente não precisaria desse comando que está sendo proposto então o doutor Cantarino vai se manifestar bom dia diretores tentando contribuir diretor Sandoval na nossa visão e acho que a gente já tinha esclarecido isso na outra interação já há uma discussão em andamento pela SRT e pela SRG para fazer alterações dos procedimentos de rede decorrente da 954 esse processo está em curso especificamente esse ponto no debate ele tem um texto geral de tal ordem que permitiria a adoção das duas alternativas seja a alternativa que estava recomendada na instrução das áreas técnicas do NS proceder na instrução do CUST ou da outorga pela agência então no texto atual que a gente tem no procedimento de rede a gente tem que estar acomodado uma avaliação acho que o diretor Elvo ele traz aqui na determinação ali número 3 uma reanálise se a norma precisaria de alguma alteração e a depender dessa alteração normativa se os procedimentos de rede também precisariam ser avaliados aí eu não tenho como aqui de antemão antecipar porque eu acho que exigiria aí da SRT e da SRG um trabalho com o operador para identificar eventualmente quais dos procedimentos de rede eventualmente quais dos submódulos perdão precisaria de alteração para que a gente possa praticar como você bem lembrou que parte desses submódulos são responsabilidade do próprio operador outros da área técnica outros da diretoria colegiada me parece que essa competência nesse caso particular ela é uma competência que é da superintendência mas aqui pergunto se é exatamente isso deixa só só lembrar aqui doutor Sandoval assim a grande discussão na época é se o processo deveria vir para a superintendência adicionar as duas autórgues transformar isso em um autórgão tá certo e aí mandar para o INS assinar o custo lá fazer o procedimento ou se o INS poderia pegar as duas autórgues sem passar por aqui e entender o custo como a soma das autórgues então assim em caso se a gente entender que não pode ser feito pelo INS dessa maneira aí teria que vir para a concessão da geração para ela emitir uma outra autórgua eu na época fiz a avaliação de que não era necessário a emissão da nova autórgua porque o INS estaria simplesmente somando duas autórgues de usinas diferentes e definindo a faixa de potência e fazendo a transição do custo normalmente não é isso não então deixou o que eu entendi errado ali vamos lá Cabral acho que cabe um clarecimento antes do doutor Cabral comentar eu queria fazer uma última colocação aqui nós temos duas instituições dois agentes que tem um relacionamento bastante intenso com a agência no entanto nós temos governanças diferentes a CCE ela tem uma quantidade ela tem um processo decisório nos processos que é de sua responsabilidade legal inclusive e que esses temas vem para anel em nível de recurso chamado também pedido de impugnação eu acho que essa discussão e outras que nós já tivemos elas suscitam doutor Elvio e demais diretores a necessidade de que implantemos um processo de governança semelhante ao ONS onde o ONS tomaria suas decisões dentro das suas competências legais e outras regulamentares atribuídos por essa agência e depois a nível de recurso nós tratemos na diretoria porque cada movimento desse do ONS ele não toma uma decisão ele pratica um ato depois esse ato ele vem para a agência quando ele é recorrido passa por superintendência e depois quando mantém-se a discórdia vem novamente para a diretoria então eu acho que nós temos doutor Cantarino doutor Leonardo que são as áreas de regulação partirmos para evoluir nesse sentido para que questões como essas eventualmente a gente tenha uma segurança que passe por um processo decisório no ONS uma vez atribuído essa competência e depois caso a ANEL entenda que haja necessidade de uma reforma assim o proceda então acho que só eu não gostaria de perder essa oportunidade de me manifestar dessa forma e aí eu já passo a palavra para o diretor o doutor Cabral primeiro bom dia a todos é só um esclarecimento ao ponto que o doutor Carlos Tilly colocou na verdade não tem uma unificação de outorgas a outorga as outorgas vão continuar individuais com a potência específica de cada outorga a gente está falando dos empreendimentos associados e o que vai acontecer é a inclusão de uma informação constando que a outorga A vai se associar vai ser possível a associação delas para efeito de contratação do uso do sistema de transmissão ou seja as outorgas vão continuar individuais e a gente vai simplesmente colocar no ato de outorga que esse é o entendimento que foi colocado vai se colocar no ato de outorga a faixa de potência que é definida na normativa das outorgas que estão se associando para fins de 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 contratação do uso da rede de forma associada isso se aplica a empreendimentos associados não híbridos porque híbridos sim a gente tem duas fontes em uma outorga nesse caso são duas outorgas três outorgas enfim quantas forem vão ficar individuais mas com uma informação de que para a firmação do contrato de uso do sistema de transmissão elas vão ter aquela faixa de potência nos termos da normativa ok compreendido obrigado Carlos Cabral assim mais uma vez obrigado pelo esclarecimento eu fiz uma pequena confusão aqui mas assim no final da avaliação que foi feita aqui é se essa adição da faixa de potência a soma dos outorgas e a adição da faixa de potência teria que efetivamente ser feito aqui na agência ou se isso poderia ser feito diretamente pelo INS como na época eu entendi e continuo entendendo como não há nenhum tipo de deliberação pelo INS não há não há nenhuma discricionalidade pelo INS é simplesmente somar e atribuir a faixa de potência e vejo inclusive que não cabe nem qualquer tipo de avaliação de mérito do INS então por isso que na época eu deleguei e agora assim entendo os argumentos do doutor Elvio que precisa de um prazo para eles se adaptarem para ser isso feito de forma automatizada por isso que acompanhando o entendimento das áreas técnicas também que tinham o mesmo entendimento tem o mesmo entendimento por isso que nós recomendamos dessa maneira e só diretor uma última pergunta aqui antes das suas colocações o INS terá 120 dias para atualizar os procedimentos de rede depois desse período mais 6 meses para ajustar o sistema não ele já começaria a ajustar o sistema claro aí é uma pergunta para a SRT talvez não sei se é SRG mas acho que é SRT porque essa competência para fazer o ajuste dos procedimentos de rede é da própria superintendência não é isso o superintendente Leonardo está evitando se manifestar ele me delegou aqui eu otorgou mas diretor eu acho que é importante até que tinha ficado uma pergunta sua assim o que nos parece aqui da sua do seu encaminhamento em deliberação pode ser que essa alteração do procedimento de rede seja vinculado às competências já delegadas a SRT e a SRG ou seja um ajuste efetivamente se é que é necessário na resolução mas talvez no procedimento de rede até a luz do que foi levantado pelo se não estou enganado o procurador Luiz Eduardo comentou isso na primeira rodada da discussão que talvez o procedimento de rede pudesse positivar essa interpretação então nessa linha salvo o melhor juízo de uma análise com um debate mais cuidadoso com o NS isso pode estar assim sobre a jurisdição da SRG e da SRT e aí diretor Soto Noval nós já estamos nesse processo de alteração do procedimento de rede relembrando os 120 dias que foi mencionado durante a leitura do voto do diretor Elvo ele já transcorreu a norma da 954 é do ano passado então nós já estamos em vias de análise das contribuições da tomada de subsídio para subsidiar a aprovação nos termos que a gente tem hoje do procedimento de rede propostos em instrução pela SRT e pela SRG evidentemente agora sem prejuízo a gente agregar esse novo debate fazendo aqui um ajuste no que eu disse antes em relação a sua pergunta diretor Soto Noval de fato teria seis meses após a alteração dos procedimentos de rede porque ela precisa dessa alteração para começar a alterar o seu sistema mas ela já sabe na verdade qual é a alteração que precisa ser feita então feitos os ajustes que é em até 120 dias pode ser feito até antes pelo que eu entendi ela teria a partir dali os seis meses para que nós passássemos a delegação para o ONS e a minha preocupação era em relação ao período a esse intervalo entre a data de hoje e esse ajuste que será realizado tanto que no dispositivo está falando exatamente isso dar prazo de seis meses para o ONS após os devidos ajustes de procedimento de rede então a questão que talvez a mais importante aqui que foi trazida por você é em relação à delegação que como claro que bem lembrado é algo que nós fazemos em reuniões administrativas e não nas reuniões públicas coloquei aqui porque claro que o colegiado é o mesmo colegiado que poderia eventualmente ter tomar essa liberdade vamos dizer assim de já delegar para a SCG para não ficar um vazio sem ninguém ter a competência para fazer esses ajustes mas eu penso ser indiferente fazer aqui ou fazer na reunião administrativa seguir o rito tradicional da agência seria na administrativa isso poderia ser poderia que no lugar de delegar competência transferir para a reunião administrativa mas eu acho que o resultado seria o mesmo na linha do que o diretor colocou eu entendi o voto dele uma perspectiva de fazer com que tivesse um encaminhamento tanto geral como concreto como específico e mesmo reconhecendo que de repente a atribuição ela fosse da reunião administrativa eu acho que vale a pena constar isso no voto porque ali você fecha todo o círculo de atribuições que está sendo distribuído para cada uma das entidades então é o primeiro processo de usina associada então está reconhecendo que é possível associar está entendendo que a ONS nesse momento não tem condições de materializar isso está concedendo prazo para a ONS e está determinando que as superintendências verifiquem se é o caso de fazer a revisão da 954 ou não e também dos procedimentos de rede e encaminham uma solução provisória para a SCG ficar responsável por isso então eu acredito que assim fica um todo coerente manter isso no voto sem qualquer prejuízo de de repente na reunião administrativa operacionalizar isso mas eu acho que é importante deixar no voto então vamos sugerir aqui apenas o diretor me permite aqui no final a gente atribui a delegação restando a ratificação do ato em reunião administrativa específica aí a gente dá o sentido de urgência aqui mas eventualmente em uma reunião administrativa que uma análise mais aprofundada se entenda eventualmente diferente ficaria pendente dessa ratificação uma espécie de convalidação convalidação perfeito então restando aí a gente colocaria o seguinte aqui no final é é é é acabei de falar aqui delegar a competência à superintendência a SCG para que registre o enquadramento como usinas associadas definida a faixa de potência por meio de despacho é a ser convalidado a ser convalidada ou ratificada em reunião pois não o diretor já falou aqui comigo um ponto que talvez seja realmente já que está fazendo um ajuste final importante levantar é no dispositivo no item 5 quando coloca a questão da delegação é fala que vai ter a delegação para que registre o enquadramento como usina associada definida a potência por meio de despacho mas o item 25 do voto ele deixa muito claro que é enquanto o ONS não tiver condições de assumir a tarefa o ponto que o diretor já levantou e que eu estou trazendo aqui é que talvez fosse o caso de especificar isso no dispositivo eu coloquei isso exatamente como se fosse usou a expressão delegação temporária até que o ONS operacionalize de forma definitiva só para eventualmente no item 5 constar até quando iria essa delegação até a finalização dos ajustes pelo ONS é o que está dito anteriormente eu posso ajustar isso para colocar essa questão da da convalidação pela na reunião administrativa eu acho que apenas para dar uma espécie assim de dar conhecimento para os diretores na reunião administrativa que são os mesmos por coincidência e incluir aqui que essa delegação ela é uma delegação pelo prazo definido na o prazo dado ao ONS para o ajuste no sistema para que se torne automático lá no ONS a gente pode fazer esse ajuste eu acho que é importante sim então perfeito até porque na prática entre a deliberação hoje e a sua assinatura como diretor geral disso vai ao final da semana que já vai quase coincidir na segunda-feira então na prática tudo vai se casar na verdade no início da semana que vem perfeito então tá bom só uma questão aqui de ordem com relação ao item ao termo convalidação ou ratificação porque convalidação tem uma implicação jurídica convalidação é quando a decisão uma autoridade superior convalida um ato tomado por uma autoridade que não era competente no entanto não houve legalidade então talvez o mais correto não sei se é isso tá certo isso mesmo eu não sei porque três advogados aqui tem quatro né que ele também é advogado olha o risco de eu usar uma expressão ou outra é porque se for usado no sentido estrito no sentido administrativo é quando você tem algum vício o conteúdo do ato está correto mas talvez um vício de competência para a emissão do ato mas aqui a diretoria é competente ela é competente só que no âmbito da reunião administrativa então talvez assim como esse termo convalidação é utilizado muito em termos estritos poderia ser utilizada a ratificação dependendo de uma ratificação posterior de uma reunião administrativa eu acho que poderia ser uma sugestão nesse sentido podemos utilizar a palavra ratificação eu só fico na dúvida e quando for ratificar se todos os diretores vão concordar com a ratificação por isso que eu tinha utilizado o termo operacionalizar que talvez fosse um momento de efetivamente cumprir o risco administrativo podemos colocar operacionalizar então já estaria aprovado a delegação e a operacionalização que significa alterar eventualmente a portaria que promove as devidas delegações então tá bom então bem tem mais alguma alteração disputiva não podemos passar para a deliberação em votação a matéria eu acompanho o voto relator é o voto de vista eu acompanho o voto já alterado o voto visto é verdade eu acompanho o voto vista do diretor eu também acompanho o voto vista do diretor Elvio eu também acompanho a proposta de voto vista do ilustre relator da matéria diretor Elvio e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu reconhecer por unanimidade decidiu por unanimidade vencido o voto vista vencido o voto condutor decidiu por unanimidade reconhecer o enquadramento da associação pleiteada pela Neo Energia definindo a faixa de potência de 471.240 kWh a 590.976 kWh 2 determinar a ONS que mediante solicitação da Neo Energia proceda com a formalização do contrato de uso do sistema de transmissão custe referente a associação das usinas do complexo chafariz e do complexo fotovoltaico Luzia item 3 do voto determinar que a SCG a SRG e a SRT promovam alterações na resolução normativa 954 e nos procedimentos de rede em relação ao enquadramento e definição da faixa de potência para as usinas associadas item 4 do dispositivo do voto dar prazo de 6 meses acredito dar prazo de até 6 meses é 6 meses mesmo isso é o prazo fixo de 6 meses para o ANS ajustar o sistema de acesso o SG acesso após os devidos ajustes nos procedimentos de rede e por fim delegar competência à SCG para que registre o enquadramento como usinas associadas definindo a faixa de potência por meio de despacho restando a operacionalização a ser feita em reunião administrativa específica próximo item item 4 processo 48500 1347 2017 11 resultado da consulta pública número 80 de 2021 instituído com vistas ao aprimoramento do programa de resposta da demanda de que trata a resolução normativa 1030 de 2022 diretor relator Elvin Neves Guerra havia um pedido de sustentação oral para esse item diretor mas o o requerente da sustentação oral não está mais presente você vai representá-lo ah perdão e aí era o Vitor e o seu nome Jéssica está ok só uma questão de ordem senhor secretário geral a quem vai fazer a sustentação oral foi indicada como representante formal da empresa então a informação foi recebida agora diretor o Vitor era sim representante agora Jéssica eu peço que você se identifique não é só uma questão de ordem nós precisaríamos verificar previamente se a doutora Jéssica com devido respeito é representante legal da empresa e tem procuração para se manifestar em nome da empresa então eu peço que a secretaria que o relator inicie a leitura do seu relatório e a secretaria cheque por gentileza isso para que possamos aceitar ou não a manifestação oral esse é um ponto importante que o diretor Sandoval traz porque não pode aqui alguém dizer que vai fazer uma sustentação oral e depois delegar para outro eu acho que isso tem que ser seguido com rigor porque senão nós ficamos aqui dependendo da vontade de quem vai fazer sustentação oral e também vou pedir que a Jéssica faça isso rapidamente porque o meu relatório é curto a resolução normativa número 792 de 28 de novembro de 2017 aprovou o programa do programa piloto de resposta à demanda resposta à demanda com vigência no período de 1º de janeiro de 2018 até 27 de junho de 2022 aqui eu não vou fazer nenhuma referência se é da demanda ou há essa parte eu vou dispensar eu conheço um pouco mais de oxítonas e paroxítonas então aqui no caso da crase esse é da ou se é a eu fico na dúvida em 13 de maio de 2019 processo com a proposta da superintendência de regulação dos serviços de distribuição ou perdão de geração a SRG para aprimoramento da resolução normativa 792 foi sorteado ao diretor relator original no período de 16 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2022 a ANEL instaurou a consulta pública número 80 para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da resolução citada por meio da nota técnica 65 de 24 de maio de 2022 a SRG analisou as contribuições aportadas na CP 80 em 26 de julho de 2022 a resolução normativa 1030 em processo de consolidação de normas conduzida pela ANEL revogou a resolução 792 mas manteve no mérito o seu texto original em 22 de agosto de 2022 na 33ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em função do término do mandato do diretor relator original resolvida a questão da sustentação oral esclareço que a senhora Jéssica ela encontra-se realmente apta a apresentar a sustentação oral o pedido que foi apresentado à secretaria geral ele veio de fato pedido em nome do Vitor e foi encaminhado pela senhora Jéssica também como representante alternativa ela representa a BRAS a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia de Consumidores Livres portanto Jéssica esclarecido a situação a senhora dispõe de até 10 minutos para a sustentação oral só a doutora Jéssica por gentileza antes de iniciar a vossa apresentação apenas é primeiro pedir desculpas mas o procedimento que nós temos que adotar é exatamente esse até mesmo para que tenhamos a certeza de que os agentes estão sendo fielmente representados então também peço a secretaria geral que adote esse procedimento de verificar e confirmar se os pedidos de sustentação oral estão sendo feitos de fato por quem pelos representantes legais das companhias e dos agentes em geral então por favor peço fazer constar essa observação e que seja observada daqui em diante doutora Jéssica a senhora tem a palavra obrigada bom dia a todos aqui presentes na reunião da diretoria em especial aos cumprimentos diretores que acompanham a mesa o subprocurador geral e o secretário geral da ANEL o tema em discussão a resposta da demanda foi um programa idealizado desde 2016 em que acompanhamos as primeiras discussões acerca do tema em 2017 foi possível torná-lo real a partir do primeiro marco que foi o estabelecimento das diretrizes por meio da resolução normativa 792 de 2017 naquele momento a Abrace com a participação ativa dos seus associados em conjunto com a ANEL a CCE o NS EPE MME e os demais agentes trabalharam em conjunto para definir as primeiras diretrizes para o programa piloto de resposta da demanda com o passar do tempo nós vimos que aprimoramentos eram necessários para fazer com que os consumidores compreendessem e participassem do programa nós sabemos que um dos maiores empecilhos no início foi a questão da inadimplência do mercado de curto prazo que não trazia incentivo para que o consumidor participasse já que ele corria o risco de não receber pela redução da demanda ocorrida posteriormente conseguimos ver que ainda era um programa burocrático que trazia diretrizes engessadas que faziam com que os consumidores também não participassem ou mesmo eram impossibilitados devido a sua governança no meio do caminho alguns aprimoramentos pontuais e importantes foram realizados como a retirada da participação do rateio da inadimplência por meio da portaria do MME bem como também a divulgação prévia da linha de base aos consumidores que participavam do programa antigamente os consumidores só sabiam da sua linha de base quase dois meses depois da sua redução da demanda e nós entendemos que por exemplo a linha de base que foi uma questão que já foi resolvida ela é um ponto sensível para o consumidor pois ela é referência que ele pode utilizar para saber se ele reduziu ou não a sua demanda e o quanto ele reduziu em relação a essa diferença dessa maneira o consumidor ele não conseguia saber no momento que ele reduzir sua demanda qual era a sua referência ele só sabia dois meses depois da sua redução da demanda perdendo toda a sua previsibilidade que ele poderia ter então esse foi um problema que foi resolvido só que a gente acredita que temos outros problemas a serem resolvidos também ainda trazemos uma experiência que tivemos ano passado que foi o programa conjuntural que foi liderado pelo MME que foi a redução voluntária da demanda a RVD que ocorreu no segundo semestre de 2021 nós acreditamos que a RVD foi um programa muito importante que ajudou muito naquele momento trouxe regras claras menos burocráticas e foi um programa construído tanto pelos consumidores também como pelas entidades do setor com a RVD nós tivemos a experiência de um programa de redução de demanda que realmente deu certo no país mas a gente pode dizer também que ele foi com base no programa piloto da ANEL com melhorias realizadas nesse programa piloto e com isso devido a essa importância do programa para o sistema elétrico brasileiro é importante também que o programa estrutural de resposta da demanda que estamos discutindo no momento seja aprovado para que possa ser mais uma ferramenta de flexibilidade para o operador nos próximos anos a gente gostaria de salientar que o programa de RVD não é um programa que tem por objetivo oferecer remunerações oportunistas aos consumidores mas sim possibilitar que estes com as suas flexibilidades operacionais possam contribuir para a competição reduzindo a sua demanda quando o operador necessitar e também nós gostaríamos de parabenizar as áreas técnicas da ANEL que caminham junto com os demais agentes para desenhar esse programa estrutural da melhor maneira possível realizando uma nota técnica que a gente considerou muito boa com excelentes aprimoramentos e nós acreditamos que isso foi todo um esforço realizado nos últimos tempos nos últimos anos para essa construção desse texto final que se mostra de fácil operacionalização para o consumidor com as diretrizes mais factíveis de serem implementadas pelos consumidores e em linha também com as diretrizes da RVD e a gente gosta de dar destaque para a RVD porque foi um programa que vimos que funcionou foi um programa de redução da demanda que realmente funcionou que foi desenvolvido em pouco tempo mas com base no programa piloto de resposta da demanda o que nos traz que o programa piloto pode ser aprimorado em linha com a RVD até com outros aprimoramentos também e a gente trouxe uns exemplos de como foi feito por exemplo no RVD as ofertas eram feitas de maneira simples e fácil no site do ONS o próprio operador fez workshops fez alguns workshops para capacitar os agentes da melhor maneira possível a CCA também realizou workshops para que os agentes pudessem entender as regras do programa e vimos também que no final tudo deu certo os consumidores ofertaram foram despachados e responderam a tal despacho com êxito assim tendo em vista que a experiência do ano passado ajudou muito naquele momento e que nós entendemos que o assunto já vem sendo debatido há anos nós contribuímos para a aprovação desse programa estrutural com base nos aprimoramentos regulatórios que vem sendo construídos dentro da agência a Abraça entende que o texto está maduro para aprovação e nós gostaríamos de destacar dois pontos o primeiro ponto é em relação a proposta da área técnica para o produto de a red que é o produto de menos um nós consideramos que essa proposta está muito boa está muito boa mesmo de simples operacionalização por parte dos consumidores sem as travas por exemplo de ter que firmar um contrato de prestação de serviços ancilares apenas agora sendo um processo de adesão ao programa nós gostaríamos de dar voz também para a inclusão do consumidor como um agregador de carga anteriormente quem poderia ser agregador de carga eram apenas geradores e comercializadores agora nós abrimos a possibilidade para um consumidor ser agregador das suas cargas menores também então ele pode agregar cargas menores para atingir o mínimo possível para atender o produto e também damos destaque para os aprimoramentos acerca da linha de base que ela terá uma metodologia de mais fácil reprodução pelos consumidores e que continuará sendo divulgada previamente a esses consumidores e o segundo ponto que nós temos é em relação à inovação que está dentro da criação do produto de disponibilidade nós sabemos que talvez não seja possível a utilização desse produto ainda nesse ano mas ele pode ser um produto de grande inovação no sentido da modernização para os próximos anos onde os consumidores de forma estrutural poderiam ofertar disponibilidade de potência nos leilões específicos para esse fim no mais essas são as minhas contribuições essas são as contribuições da Brass nós estamos à disposição para quaisquer dúvidas muito obrigada pelo espaço para tratar de um tema tão importante para o país onde os consumidores possam ser cada vez mais agentes ativos no setor obrigada muito obrigado doutora Jéssica pela sustentação oral em nome da Brass solicito manifestação da procuradoria bom senhor diretor em que pese a relevância do tema a procuradoria não foi não foi consultada a respeito mas também entendo que a matéria está dentro do âmbito da discucionariedade técnica da agência sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria bem então nós estamos tratando aqui da análise das contribuições referentes à consulta pública número 80 e proposta de norma para aprimorar o programa de resposta da demanda da ANEL a CP80 consulta pública 80 ela recebeu 132 contribuições o que demonstra a importância do tema que realmente atraiu a atenção de todos inclusive da Brass que fez aqui uma manifestação foram 132 contribuições de 20 agentes e associações e das quais na análise da SRG 31 foram aceitas 37 parcialmente aceitas e 49 não aceitas e 15 estavam fora do escopo que estava sendo tratado na consulta pública isso resulta em um aproveitamento de 51% das contribuições recebidas bom eu vou pedir licença aqui para os demais diretores para que a gente faça aqui uma apresentação técnica que a SRG vai promover essa apresentação pelo movimento acho que é a então por favor a SRG fazendo a apresentação bom dia a todos presentes eu vou falar sobre o fechamento dessa consulta pública trazer os principais resultados acho que a Jéssica já adiantou bastante meu trabalho que ela detalhou várias das propostas então vou iniciar aqui então o programa piloto da resposta da demanda ele foi iniciado em janeiro de 18 e teve vigência até junho de 2022 então atualmente esse programa não está ativo e ele a definição de resposta da demanda na resolução 1030 ela estabelece que a redução de consumidores livres ou parcialmente livres como um recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito e esse programa ele permitiu a participação de consumidores de todo o sistema interligado nacional conectados a rede de supervisão do INS e os quais eles poderiam ser representados por agentes na função de agregadores de carga e esse programa piloto ele também tinha dois produtos um produto do dia seguinte que é o day ahead e um produto que o aviso do despacho ocorria no mesmo dia do despacho então eu intradei e também tinha necessidade de assinatura do contrato de prestação de serviço ancillar esse é um apincelado do que era o programa piloto bem como a Jéssica comentou esses são os principais marcos da implementação do programa da resposta da demanda então ele iniciou em 2018 com esse piloto da ANEL no ano passado o ministério criou esse programa conjuntural a RVD ele contou com a participação efetiva dos consumidores e no mês de setembro e outubro que quando ele foi implementado a redução de consumo chegou a 28 gigawatt hora então foi assim bem participativo mesmo e o próximo marco foi essa consulta pública que foi aberta em dezembro do ano passado fechada agora em fevereiro e é nesse ponto que nós estamos mostrando os resultados dessa consulta pública aqui eu trago as principais propostas que foram levadas para a consulta pública na abertura que ela consta da nota técnica 54 emitida em 2019 o primeiro ponto é a flexibilização dos requisitos de conexão à rede de supervisão do ONS o segundo ponto é a possibilidade do agregador de cargas representar os consumidores para fins de contabilização e liquidação da CCE uma outra possibilidade era que o consumidor pudesse optar por dois métodos de linha base distintos a gente também propôs excluir a rampa de retomada de consumo após a entrega do produto propomos a inclusão de um novo produto para a contratação de disponibilidade e também propomos fazer a junção das ofertas da resposta da demanda com as ofertas das térmicas que elas fazem essas ofertas para manutenção de reserva de potência operativa devido a semelhança nos processos os dois processos os agentes ofertam uma quantidade um preço e são remunerados via encargo de serviço de sistema bem como o diretor já comentou a gente recebeu 132 contribuições dessas 20 instituições 68 contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas que representa um pouco mais mais do que 50% das contribuições recebidas bem aqui eu vou trazer o que a área técnica encaminhou as principais propostas de encaminhamento para a diretoria o primeiro ponto é tornar a resposta da demanda estrutural ela foi criada inicialmente como um piloto para testar os incentivos econômicos e os benefícios para a operação do sistema a operação do piloto e RVD acho que possibilitou testar diversos esses aprimoramentos que aqui a gente está trazendo então a gente entende que agora a resposta da demanda ela pode ser um programa estrutural um outro ponto que a gente traz aqui é tornar a resposta da demanda um recurso adicional para atendimento ao sistema elétrico ele no programa piloto ele é um recurso alternativo então ele substitui uma usina termoelétrica despachada fora da ordem de mérito aqui a ideia é que ele seja um recurso adicional e ele seja empilhado junto com as termoelétricas na composição na hora do despacho o NS escolheu o recurso mais barato para ser utilizado isso aí veio com uma contribuição na consulta pública e a gente entende como adequado um outro um outro um outro um outro aprimoramento proposto a Jéssica comentou bem que foi bem bastante indicado na contribuição é a simplificação do programa a simplificação é a implementação de diversos aprimoramentos como a flexibilização do requisito de conexão à rede a inclusão do consumidor modelado sob agente varejista a exclusão da exigência da assinatura do contrato para o produto do dia seguinte com uma simples adesão a exclusão do produto intradiário esse ponto o NS indicou não não ter utilidade ele não não utiliza esse produto então a gente está excluindo ele a exclusão do limite inferior da linha base e das rampas de redução e retomada de consumo também a gente está permitindo a possibilidade de deslocamento de consumo em horários pré-definidos pelo NS então o consumidor poderia consumir além do limite superior de consumo em horários que o NS indicar e um aprimoramento do cálculo da linha base para tornar esse método de cálculo mais simples e mais fácil de entendimento pelos consumidores uma outra proposta é a divulgação prévia da linha base então a gente incluiu um dispositivo específico na norma criando essa obrigação que a linha base tem que ser divulgada previamente com a metodologia reprodutiva também pelos consumidores bem a gente manteve a a competição das ofertas da resposta da demanda com as ofertas das térmicas nesse ponto a gente recebeu contribuições positivas a gente entende que a gente pode minimizar o custo desse despacho termoelétrico pode aumentar a concorrência a gente propôs a alteração do produto do dia seguinte para 4 até 17 horas esse resultado foi uma junção das contribuições dessa consulta pública 80 com as contribuições recebidas na consulta pública 83 que tratou de serviços ancilares então a ideia é ampliar a competição que eu citei anteriormente da resposta da demanda com a das térmicas para a manutenção de reserva de potência operativa bem com relação às penalidades nós não propusemos nenhum nenhum tipo de alteração mas recebemos dos agentes uma proposta de alterar a penalidade de exclusão que hoje está prevista para penalidades financeiras e ou de suspensão do participante do programa bem e também propomos que detalhes da operacionalização como horários e limites o dia da oferta que antes constava da resolução passem a compor procedimento de rede procedimento e regra de comercialização tirar da norma esses detalhes operacionais bem em relação à inclusão do produto com pagamento de receita fixa esse produto ele ele necessita da assinatura de um contrato o agente ele recebe uma receita fixa pelo período contratado e como contrapartida ele presta a resposta da demanda então ele fica disponível para ser despachado pelo INS no período contratado e lá nesse contrato é estabelecido o número mínimo e máximo de acionamentos o volume contratado a duração do produto o tempo entre o aviso e a entrega e as penalidades aqui é só um desenho para ilustrar como seria essa remuneração então o agente ele recebe uma receita fixa durante o período contratado e a cada acionamento a redução de consumo dele é valorada liquidada no mercado de curto prazo e aqui é só uma comparação de como ocorre a remuneração do produto do dia seguinte a oferta dele até o valor do PLD ela é liquidada no mercado de curto prazo e o excedente ele recebe uma remuneração via encargo do serviço do sistema a receita fixa também seria seria assim via encargo bem então assim a implementação destas propostas disponibilizaria ao NS e aos consumidores dois produtos um produto do dia seguinte que ele é já é bem conhecido dos consumidores é um produto que era o do piloto que foi utilizado na RVD e também um produto de disponibilidade esse produto é uma inovação aqui no nosso programa da resposta da demanda é um produto que tem mais adesão nos mercados internacionais mais modernos mais maduros com relação a esse produto e tem essas características aqui eu não vou ler aqui em detalhe mas assim o que eu queria destacar é que o contrato não precisa ser de um ano pode ser por janelas específicas se o operador entender que precisa contratar apenas por dois meses ele pode fazer isso avaliar e contratar por períodos mais curtos e a definição também dos parâmetros e do preço teto ela vai ser baseada em um estudo técnico que vai ser elaborado pelo ONS e todo esse conjunto vai ser submetido a um processo de participação social conduzido pelo ONS antes da publicação do edital então queria destacar esses dois pontos do produto de disponibilidade bem prazos para implantação do aprimoramento nós propusemos que tanto o ONS como a CCE devem caminhar para a ANEL procedimentos de rede procedimentos e regras de comercialização em até 180 dias após a vigência da norma e para o produto do dia seguinte para permitir que esse produto esse recurso seja utilizado ainda agora em 2022 que é o período que o ONS mais necessita desse tipo de recurso que é a transição do período seco para o período úmido a gente propôs que as instituições editem e publiquem documentos provisórios para permitir a operacionalização desse produto até que a agência consiga aprovar em definitivo os procedimentos de rede e também está proposto uma análise do resultado regulatório dois anos após a vigência da resolução enfim após a a proposta da nota técnica da área nós fizemos uma interação com o novo relator do processo na última semana e aí foram indicados alguns outros encaminhamentos então vou passar para essa nova outros encaminhamentos um primeiro é com relação ao agregador então está sendo proposto aqui manter o agregador como previsto no programa piloto então não vai ser incluído na norma a possibilidade do agregador representar os consumidores para fins de liquidação da CCE e uma outra proposta também indicada pelo relator é a necessidade de testar esse produto de disponibilidade por ser um produto novo e que ainda não se sabe como exatamente ele vai ser operacionalizado pelo operador então assim a SRG dando suporte à relatoria a gente entendeu que poderia ser feita a edição de duas normas uma resolução normativa que estabeleceria a resposta da demanda estrutural com o produto D-1 com a análise do resultado regulatório após dois anos da vigência e a edição de uma outra resolução autorizativa que criaria um ambiente regulatório experimental para permitir que o INS faça esse teste e aí ele seria sobre o produto de disponibilidade esse ambiente regulatório experimental é um sandbox ele permite a experimentação de produtos ou projetos inovadores em um ambiente no mercado e em um ambiente controlado e delimitado pelo regulador então a gente propôs três anos de vigência porque o primeiro ano vai ser apenas para o INS estruturar e disponibilizar então esse primeiro ano ele não vai conseguir implementar de fato esse produto então o primeiro ano seria para estruturar e os outros dois anos de fato para testar então essa é a proposta para poder testar o produto de disponibilidade apartar ele da resolução normativa estrutural e testar em um ambiente controlado bom eu vou aqui agradecer a Mariana pela apresentação sempre muito competente e agradecer as equipes da da SRG e outras que também acabaram trabalhando e atuando nesse processo e fazer aqui algumas observações em relação à importância desse programa de resposta à demanda e como também foi salientado pela pela Mariana nós tivemos no período de escassez hídrica um projeto piloto que foi definido pelo ministério que foi muito bem sucedido então é algo que que é importante que a gente aprofunde para que se torne algo permanente e eu acho que esse é um daqueles casos que nós temos muita satisfação de deliberar porque é algo importante para o setor importante porque traz aí um 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 ganho em termos de de gestão pelo lado da demanda dos consumidores eu acho que isso é muito relevante a Nel se alinha com essa proposta a alguns outros países que já atuam dessa forma e aí Estados Unidos por exemplo que em vários estados dos Estados Unidos Califórnia Texas está fazendo isso propondo isso agora inclusive por conta do resultado dos resultados em relação a escassez de energia não hídrica mas a escassez de energia e alguns outros estados Nova Iorque por exemplo que já fazem isso então a Nel ela ela avança em direção a uma boa gestão pelo lado da demanda eu a Mariana fez uma observação importante e aí eu quero fazer aqui um destaque porque esse processo ele originalmente estava com o diretor que venceu o mandato e o processo foi redistribuído e foi redistribuído para mim eu na época o diretor relator ele quando trouxe o seu voto eu fiz um questionamento em relação a um ponto que a Mariana destacou em relação a disponibilidade e por conta dessa pergunta ele retirou o processo da pauta inclusive o que não deu tempo até de ele trazer de volta antes do vencimento do mandato e fico até satisfeito de estar comigo porque fui eu que fiz o questionamento e tive algumas dúvidas porque me parecia que não era muito lógico a gente ter que pagar para alguém estar disponível para fazer gestão pelo lado da demanda então me parecia ilógico isso mas conversando com as áreas conversando com a NS conversando com agentes fiz isso ao longo desse período entre a redistribuição e hoje e cheguei à conclusão de que nós poderíamos tratar dar um prosseguimento quase que um prosseguimento ao projeto piloto que alguns gostam de chamar de sandbox e como diretor Sandoval inclusive é um sandbox regulatório no caso para tratar dessa para experimentar para avaliar o que nós podemos obter de fato como resultados e não uma determinação já de imediato para o pagamento por disponibilidade então acho que isso pode contribuir muito para que a gente avalie se estamos tendo bons resultados efetivamente E outro ponto que embora Mariana não tenha feito uma referência mas a minha pergunta para o diretor relator à época ela estava em dois pontos particularmente um deles era em relação a essa questão da disponibilidade e a outra questão que eu trouxe era em relação a nós determinarmos que o próprio ONS já trabalhasse para implementar nos programas isso que nós estamos colocando eu não vou ler a fundamentação toda do voto mas vou ler essa parte em que eu faço referência a esse ponto da forma como está escrito na fundamentação a resposta da demanda é dada por um montante declarado pelo consumidor para redução do consumo entre algumas horas e seu preço da mesma forma que uma termoelétrica a comparação é exatamente como uma termoelétrica quando a gente fala em disponibilidade inclusive e por algumas então é a questão de disponibilidade por algumas horas e ao preço da operação para essa gestão assim do ponto de vista teórico são recursos idênticos e não haveria motivos para que o ONS e o CCE não utilizassem o recurso de resposta à demanda no DCEM que é um dos programas para o despacho assim como e para a otimização do sistema interligado nacional assim como faz com o recurso termoelétrico então é uma boa analogia a resposta à demanda é ao reduzir a demanda é como se ela estivesse disponibilizando uma geração contudo durante a instrução processual verifiquei que do ponto de vista prático não é possível implementar neste momento a resposta da demanda no modelo DCEM e a necessidade de avaliação mais detalhada para esta implementação revisitar procedimentos vigentes e delimitar competências para tal implementação na minha avaliação a representação da resposta à demanda nos modelos computacionais trata-se de incorporação e gestão de dados e não metodologia portanto dentro das competências da ANEL conforme preconiza a resolução número 22 de 5 de outubro de 2021 do Conselho Nacional de Política Energética o CNPE contudo a portaria 637 de 31 de março de 2022 que a Mariana também fez referência a ela que é uma portaria do Ministério de Minas e Energia permite a leitura que cabe à comissão permanente para análise de metodologias e programas computacionais do setor elétrico que é muito conhecido como CEPAMP os aprimoramentos então cabe a ela os aprimoramentos referentes à representação da resposta da demanda nos modelos computacionais e aqui eu trouxe na fundamentação o parágrafo perdão o artigo primeiro da portaria 637 e ela estabelece que compete a CEPAMP propor aprimoramentos à representação do sistema físico quando associadas ao desenvolvimento metodológico dos programas computacionais e às metodologias e aos parâmetros associados à construção da política de operação dos programas computacionais de suporte ao planejamento da expansão ao cálculo de garantia física ao planejamento e à programação da operação eletroenergética e de formação de preço no setor de energia elétrica conforme estabelecido na resolução CNPE número 22 e isso e aí tem um parágrafo segundo que eu li foi o parágrafo primeiro do artigo primeiro aí o parágrafo segundo ele traz que são aprimoramentos de que trata o parágrafo primeiro os elencados a seguir sem prejuízo de outros a serem posteriormente identificados então o inciso oitavo ele diz que paradigma da representação da demanda de energia elétrica como a resposta à demanda e a eventual explicitação de sua incerteza desta forma o encaminhamento que sugiro à diretoria da ANEL neste ponto é oficiar ao MME na qualidade de autor da portaria 637 para que estabeleça se a competência para representar a resposta da demanda nos modelos computacionais é da ANEL ou da CEPAMP na hipótese de competência ser da ANEL entendo adequado que a diretoria enderece um prazo para que a resposta da demanda seja incorporada nos modelos do DCEM no modelo DCEM na realidade ou em outros modelos de mais longo prazo se possível minha proposição é de que a resposta da demanda seja representada nos modelos computacionais a partir de 1º de janeiro de 2024 e nesse sentido eu sugiro portanto a diretoria determinar a SRG que interaja com a ONS e a CCE para definir as diretrizes para que essa representação ocorra propondo as alterações no normativo e nos procedimentos de rede ou nos procedimentos de comercialização então tanto nos procedimentos de rede como o PDC de comercialização que as áreas entenderem pertinentes nessa interação entre ONS SRG ONS e CCE enquanto não é possível a representação nos modelos computacionais as ofertas aceitas de resposta da demanda não farão parte do cálculo do PLD e deverão ser consideradas pelo ONS apenas na etapa de pós-processamento no modelo DCEM divulgadas no PDO no planejamento do despacho então era esse o ponto que eu gostaria de fazer referência em relação que era um dos questionamentos que eu fiz quando o processo foi trazido que era em relação aos modelos computacionais e também a questão da disponibilidade e considerando também tudo aquilo que eu disse que eu acabei de mencionar e aquilo que foi apresentado pela Mariana eu vou pedir a dispensa da leitura da fundamentação integralmente li apenas uma parte para fazer referência àqueles pontos mas a esses dois pontos mas é claro que a Mariana trouxe aí a questão foi muito competente e objetiva tratando das penalidades acho que também algo relativo é muito importante a questão do agregador de carga é um avanço também para a operacionalização a questão que a Mariana ela não chegou a destacar de forma mais mais incisiva mas algumas contribuições falaram do deslocamento hidrelétrico então isso também é algo importante vou fazer aqui uma leitura rápida também desse ponto algumas contribuições elas solicitaram o reconhecimento do ressarcimento dos geradores hidrelétricos participantes do mecanismo de realocação de energia que é o MRE quando do acionamento do mecanismo de resposta à demanda entende que da mesma forma que o despacho termoelétrico fora da ordem de mérito tinha feito essa comparação com as termoelétricas a resposta da demanda acarreta efeitos negativos aos agentes de geração hidrelétrica quando da alocação da energia no MRE contudo e assim que eu trago na minha fundamentação contudo o artigo 2º da lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 estabelece os itens que possuem previsão legal para ressarcimento do custo do deslocamento de geração hidrelétrica se limitando à geração termoelétrica que excede a ordem de mérito e a importação de energia elétrica sem garantia física dessa forma não há previsão legal para o acatamento dessa contribuição embora relevante mas não há como nós acatarmos e eu vou passar então ao dispositivo diante do exposto que consta no processo 48.500.0013.47.2017.11 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa com os critérios e as condições de programa de resposta da demanda aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa que autoriza o operador nacional do sistema elétrico ou INS a implementar o produto disponibilidade de resposta da demanda em ambiente regulatório experimental ou seja um projeto piloto ou sandbox como queiram então nós estamos aqui também Mariana fez referência a isso nós estamos propondo a aprovação de duas resoluções uma normativa com estabelecendo os critérios e as condições do programa e uma autorizativa que permite a implementação da disponibilidade em ambiente regulatório piloto experimental oficiar ao Ministério de Minas e Energia na qualidade de autor da portaria 637 de 2022 para que estabeleça se a competência para representar a resposta da demanda nos modelos computacionais é da ANEL ou da CEPAMP e na hipótese da resposta do MME a esse item item C no caso da fundamentação do dispositivo indicar a competência da ANEL determinar a SRG com o suporte do ONS e da CCE instruir processo para representar o programa de resposta da demanda como recurso adicional dentro da cadeia de modelos de operação do sistema e formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2024 vou fazer aqui uma observação que nós estamos em 2022 então eu fiquei na dúvida se é 24 ou 25 porque nós estamos falando de 3 anos não é isso? Ah ok aqui é só em relação à decisão então está ok então nós estamos falando de um período de 3 anos que é o tempo que nós estabelecemos aqui para o funcionamento vamos dizer assim desse sandbox é o voto em discussão a matéria eu gostaria de tirar uma dúvida tanto com o relator como com a Mariana na apresentação ficou claro que com a aprovação dessa consulta pública vai ser editada uma resolução normativa para o DAED e que seria também editada uma resolução autorizativa para disponibilidade num quadro que foi apresentado consta a informação é a última linha do produto disponibilidade da apresentação técnica que as penalidades elas estariam nas diretrizes da resolução normativa ou seja teria a resolução normativa tratando DAED e pontualmente tratando de penalidade em relação ao produto disponibilidade e foi levantado que teria a necessidade de aguardar cerca de um ano por conta da operacionalização do ONS para poder iniciar o produto disponibilidade então a minha pergunta primeira seria se não seria o caso de eventualmente aguardar para tratar dessa lógica das penalidades no produto disponibilidade posteriormente quando está indicado que teria um edital de contratação submetido ao processo de participação social para ter um debate mais próximo em relação a isso esse seria um ponto o outro ponto também tem relação com a data a análise do resultado regulatório pelo que está previsto seria dois anos após a vigência da resolução normativa só que a resolução autorizativa ela já estabelece que o produto disponibilidade ele poderia ter duração de até três anos então imagino que um ano seria consumido por conta dessa operacionalização do ONS podendo fazer com que ele tivesse dois anos de sandbox de projeto piloto para a gente poder entender o que aconteceu então também acabaria tendo um descasamento entre uma análise e outra que eu acredito que ela é toda coerente com a consulta pública para verificar tanto o DERED como também o produto de disponibilidade eram os dois questionamentos que eu gostaria de levantar se foi levada em conta essa questão das datas eu acho que a Mariana poderia fazer ou o Alessandro ou o Felipe então por favor bem com relação às penalidades essa apresentação ela é antiga porque esse processo ele foi pautado em julho mas a penalidade do produto disponibilidade vai constar só da resolução autorizativa ela não vai estar dentro da normativa tudo que era do produto disponibilidade foi apartado para a resolução autorizativa então esse descasamento de data não teria problema que uma vai tratar só de um produto e a autorizativa só do produto de disponibilidade e a outra questão foi com relação a diferença dos prazos do ARR e do autorizativa é a duração de três anos isso o ARR para o produto para o programa estrutural ela é necessária porque a nossa resolução interna de 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 norma indica a necessidade de dois anos para elaborar a ARR quando não foi feita uma análise de impacto regulatório essa norma não teve a elaboração de então esses dois anos é obrigatório e esse produto do dia seguinte o day ahead ele já vai ser implementado agora então o INS vai conseguir testar ele por dois anos vai utilizar agora em 2022 2023 então quando deram os dois anos em 2024 ele vai ter conseguido testar por pelo menos dois anos e aí vai ficar realmente esse descasamento porque se colocar com apenas dois anos para o Ddisp o INS vai ter testado apenas uma vez o produto de disponibilidade por isso a sugestão de indicar três anos para esse produto porque o INS ele ainda vai estruturar a forma de contratar para disponibilizar isso vai demorar quase que um ano provavelmente só no segundo semestre do ano que vem esse produto o INS vai conseguir utilizar então aí ele vai utilizaria nos dois anos seguintes e aí ficaria realmente a nossa proposta ficaria esse descasamento por causa desses dois motivos seriam resoluções apartadas separadas mesmo eu aproveitando a Mariana que está ali parabéns Mariana pela apresentação mais uma dúvida que eu também fiquei ficou claro que para mim primeiro a questão que foi trazida os dois pontos doutor Elf que foram suas dúvidas na reunião que tivemos interna também foram as minhas questão da remuneração da disponibilidade e a inclusão das ofertas no modelo no decente eu fiquei na dúvida nos dois casos mas eu acho que o encaminhamento aqui é interessante é importante e vamos avaliar o resultado disso futuramente mas o ponto que eu queria perguntar é que o INS caberá o INS e a CCE fazer o edital de contratação ou é apenas o INS e qual é a participação na aprovação deste edital uma vez que as penalidades que serão aplicadas elas serão aplicadas pela CCE foi o que eu entendi e aí como a ANEL é órgão e colegiado de apelação isso virá para a ANEL poderá vir para a ANEL também então eu queria saber como é que vocês pensaram no envolvimento da ANEL na aprovação desse edital e das e das próprias penalidades que lá estarão entabuladas a questão do edital ela seria conduzida apenas pelo INS a CCE ela vai participar na parte da aplicação das penalidades mas o edital ele vai ser elaborado pelo INS e muitas das diretrizes elas vão constar as diretrizes gerais do produto elas vão constar de procedimento de rede que na verdade nesse caso vai ser uma não é um procedimento definitivo vai ser uma rotina provisória e elas vão ser submetidas avaliação da ANEL nessa resolução autorizativa só um ponto que as rotinas não passam por aprovação da ANEL nesse caso a gente propôs na resolução autorizativa que eles encaminhem para a ANEL avaliar e aí se vai ser pela área técnica ou se vai ser pela diretoria a gente vai ter que discutir então a gente propôs na norma isso para ter esse ponto de controle além desse ponto de controle a gente também propôs que as instituições elaborem relatórios semestralmente para indicar as dificuldades os resultados então a gente colocou na resolução autorizativa alguns pontos de controle e só um último ponto doutora me permita aproveitar a Mariana ali no púlpito a questão da elaboração do edital e a definição dos valores que serão remunerados a tipo de disponibilidade e depois as penalidades isso não passará pela aprovação da ANEL não a ideia a gente chegou a pensar em passar por um processo de encaminhamento para a ANEL mas aí a gente chegou à conclusão que esse é um processo bem do ANS então a gente entende que o processo de participação social que o ANS vai conduzir permite também a gente ver como ele vai conduzir a gente poderia atuar se a gente entender que não está adequado que não atende aos anseios da agência e como a repercussão tarifária é isso a disponibilidade vai ser remunerada como encargo encargo e aí não passaria pela aprovação da ANEL acho que é um ponto que eu entendo o diretor Elvio e demais colegas e a doutora Mariana que precisamos dar uma dinâmica nesse processo ele não pode ser muito amarrado mas eu penso que como há repercussões tarifárias não sei também o impacto dessas repercussões que talvez seja importante termos algum nível de governança nesse processo eu queria nesse sentido doutor Sander eu estava até anotando aqui fazer as considerações primeiro parabenizar a Mariana e toda a equipe que participou do processo eu acho que é uma evolução importante que o sistema que o modelo precisa fazer só que assim o doutor Elvio foi muito preciso comparar o leilão a resposta demanda é um leilão de disponibilidade térmica e aí quando você faz essa comparação o próprio leilão ele tem todo um procedimento de diretriz que vem lá do ministério que determina preço que delega a agência para realizar o leilão e me parece que aqui a gente está delegando tudo o ONS para efetuar o processo lá inclusive sem manifestação pelo que eu entendi ali da agência eu comungo com a sua preocupação eu acho que principalmente o produto de disponibilidade que ele vai ser contratado em um período de tempo e ele vai ser um leilão efetivamente então assim me preocupa essa delegação por completo para o operador eu acho que a gente precisa esclarecer esse ponto aí eu acho importante eu entendo também que é importante tanto a sua observação diretor Sandoval quanto o diretor Ricardo porque aí o que me convence acima de tudo é isso que disse agora o diretor Ricardo quer dizer quando nós fazemos aqui um leilão nós temos seguimos diretrizes lógico as nossas próprias diretrizes mas também as diretrizes que estão estabelecidas pelo próprio ministério e aqui parece algo importante que a gente faça e aí recorrendo inclusive a sua lembrança aqui de que eu fiz uma comparação da resposta da demanda com uma termoelétrica por disponibilidade me parece que deveríamos ter algumas diretrizes já definidas para o próprio ONS e o edital ser realmente passar pela diretoria da ANEL para a aprovação como aprovamos aqui todos os editais de contratação de geração de transmissão caso de geração particularmente quando temos uma termoelétrica por disponibilidade passamos aqui pelo edital da contratação por aqui fazendo essa comparação termoelétrica com resposta da demanda me parece todo razoável que a gente promova esse ajuste aqui para definir que o edital ele deva ser submetido à diretoria da ANEL e por fim diretor um último ponto que eu até já manifestei aqui aos diretores o item C do dispositivo do voto com relação a que nós oficiemos ao ministério para avaliar se o tema da inclusão nos modelos computacionais seria da agência ou do ministério eu entendo que a ANEL interpreta sua própria sua própria competência e no caso concreto salvo o melhor juízo eu entendo que a competência nesse caso concreto é da agência então eu avaliaria com o eminente relator se seria o caso realmente de questionarmos o ministério com relação a competência da agência nesse caso em específico bem esse é um ponto bem interessante que trazido pelo diretor Sandoval porque a dúvida foi em relação a interpretação da portaria 637 não em relação exatamente às nossas competências eu acho que nós teríamos competência técnica para fazer isso mas foi em relação a interpretação da portaria 637 claro que nós poderíamos aqui recorrer inclusive a procuradoria para avaliar se essa interpretação ela é clara o suficiente para que a gente já defina como competência da ANEL e aí a portaria 637 eu vou repetir aquilo que eu tinha lido anteriormente o artigo primeiro ele institui a CEPAMP e coloca que compete a CEPAMP no parágrafo primeiro ele compete a CEPAMP a propor aprimoramentos e aí depois mais especificamente no parágrafo segundo os aprimoramentos que estão definidos no parágrafo primeiro ele fala que sem prejuízo e outros serem posteriormente identificados é o paradigma da representação da demanda de energia elétrica como resposta à demanda e a eventual explicitação de sua incerteza mas eu a minha interpretação é que a ANEL poderia fazer aqui foi só o cuidado de ouvir a CEPAMP aliás ouvir o ministério que é quem estabeleceu a portaria 637 mas eu não veria também como dificuldade nós entendermos aqui que essa é uma competência da ANEL até porque reflete em tarifa como foi lembrado que é a competência da ANEL fazer a gestão tarifária e nós talvez informarmos ao ONS perdão ao MME que tivemos essa interpretação e eventualmente ele pode se manifestar depois mas porque aqui a rigor nós nós não estamos decidindo já a determinação para a SRG que estabeleça essa relação com a ANEL e com a CCE para instruir o processo de resposta da demanda ficaria mais objetivo se nós já tomássemos a decisão aqui uma questão para ser avaliada não sei o que pensam os demais diretores mas é a interpretação que nós fizemos aqui especialmente o parágrafo segundo do artigo primeiro da portaria 637 eu diretor eu acabei de abrir aqui a portaria e eu já vejo que de repente o encaminhamento poderia ser para a própria CEPAMP para que ela se manifestasse tendo em vista o artigo primeiro parágrafo primeiro inciso segundo que fala que compete a CEPAMP propor aprimoramentos as metodologias e parâmetros associados à construção da política de operação dos programas computacionais de suporte ao planejamento da expansão cálculo de garantia física planejamento e programação da operação eletroenergética de formação de preço no setor de energia elétrica conforme estabelecido na resolução CNPE 22 de 2021 talvez o encaminhamento poderia ser não ao MME mas a CEPAMP para que ela se manifestasse como que seria a modelagem do programa de resposta e demanda seria uma consulta no estrito observação dessa atribuição dela eu tenho uma dúvida em relação a esse ponto eu acho que pode ser de fato a CEPAMP nós encaminhamos ao ministério estávamos propondo encaminhar o ministério por conta da portaria ser do próprio MME mas eu tenho uma preocupação em relação à dinâmica da CEPAMP porque ela tem a dinâmica própria ela tem que fazer reunião chamar todos os participantes que não são poucos eu acho que o Felipe inclusive ou o Alessandro fazem parte da CEPAMP quer dizer no caso a nossa área de regulação da geração então a minha preocupação é o tempo que seria demandado para que ela tomasse essa posição é mais da interpretação da competência eu entendo que nós podemos podemos entender que a competência é da ANEL especialmente por conta dessa questão que envolve ali envolve tarifa envolve despacho pelo operador do sistema envolve a CCE que tudo é regulamentado pela própria ANEL com o PDC com o procedimento de rede com a gestão tarifária feita pela SGT então eu acho que poderia ser nós poderíamos considerar que isso é uma competência da agência em que pese ter essa referência à resposta da demanda mas a gente percebe que o parágrafo segundo do artigo primeiro ele não é claro o suficiente portanto que quando eu fiz referência à questão de ser da demanda resposta da demanda ou resposta à demanda pode parecer pouca coisa mas pode dar interpretação diferente é claro que quando se fala de resposta à demanda a CEPAMP ela normatiza o aperfeiço aprimora os comandos os programas do ONS para o despacho para atender à demanda agora a resposta da demanda para mim é outra coisa a resposta da demanda é aquilo que a indústria aquilo que o consumidor reage quando ele faz a gestão da demanda dele e não a demanda por isso que eu fiz essa referência no início porque fiz até uma é porque eu tive uma boa professora de português no ginásio mas eu acho que são duas frases diferentes uma é resposta à demanda que é de fato competência da CEPAMP a outra é resposta da demanda que é o que nós estamos discutindo embora eu acho que em algum momento fizemos referência na apresentação da Mariana eu acho e chegamos a falar em resposta à demanda mas de fato que nós estamos olha o texto resposta da demanda que é uma coisa que é competência lá quem vai reagir é o consumidor e aqui na CEPAMP ele naturalmente ele tem que se preocupar quando faz o aprimoramento nos programas de despacho os programas de otimização do sistema interligado ele está olhando a resposta à demanda e não à demanda eu tenho só a última dúvida aqui doutor Elf é o seguinte no caso em tela houve uma dispensa da análise do impacto regulatório então a norma prevê que daqui a dois anos é preciso fazer uma avaliação através de consulta pública tá certo se a gente vai fazer a avaliação da norma daqui a dois anos já porque a gente está separando e fazendo uma outra avaliação do sandbox daí a três anos assim não sei se obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma avaliação dessa norma daqui a dois anos ARR porque houve uma dispensa do ARR então assim essa foi só a minha dúvida acho que se a Mariana puder esclarecer não sei mesmo a gente prevendo um prazo de três anos daqui a dois anos por obrigação da norma a gente vai ter que fazer essa revisão da a inução de box eu não sei se enquadra só esclarecer esse ponto por favor eu vou pedir para a Mariana ou o Alessandro que quiserem fazer essa essa esclarecer eu acho que a Mariana tentou esclarecer inclusive com uma pergunta que o diretor Fernando fez mas é que o ARR ele olha para a resolução normativa e aqui essa avaliação ela seria em relação ao resultado da experimentação do sandbox que é autorizativo mas de qualquer forma é uma boa pergunta essa do Ricardo eu combinei com a Mariana que a gente faz uma dobradinha para ela não ficar aqui muito cansada de ficar apresentando mas certamente fez uma avaliação com muita qualidade reforçando o tempo de dedicação da equipe da SRG com esse assunto acho que demonstra ali a preocupação da superintendência em continuar alinhada com a demanda da diretoria de procurarmos trabalhar num processo de modernização do mercado e nos prepararmos para a transição energética e esse é um caso concreto estamos diante de algo que realmente tem capacidade para introduzir novas soluções e aí o que nós identificamos foi exatamente uma explicação que a Mariana apresentou ao diretor Fernando Mosna e já com base nas interações com o atual diretor e tentando agregar as reflexões da diretoria o programa de resposta à demanda estrutural será com o produto D-1 este produto ele precisará passar por uma reavaliação em dois anos porque nós não formalmente passamos por um debate de ARR lembrando que essa norma foi tratada em piloto e muito do que a gente está apresentando foi objeto desse aprendizado inclusive do aprendizado da RVD que nós inclusive da ANEL acompanhamos junto ao CMSE então o prazo de ARR será de dois anos por conta de imposição dos nossos próprios normativos internos pelo fato desse projeto estrutural que vai tratar do D-1 não ter passado formalmente pelo instrumento do ARR bom apartado desse debate da solução estrutural a gente está trazendo uma solução experimental sobre o produto de disponibilidade e entendendo que várias dessas considerações como a diretoria tem apresentado da interação do ONS com a CCE com o próprio ministério que tem tido bastante interesse nesse assunto nós não falamos aqui mas a EPE tem estudos e a gente entende então que esse ambiente de experimentação será uma excelente oportunidade para a agência congregar todas essas percepções e trabalharmos na construção de uma solução dentro daquilo que a diretoria está passando agora aqui inclusive como diretriz de que ainda que a solução seja estruturalmente robusta a gente precisa tomar cautelas a Mariana já aqui indicou que para essa solução experimental a gente está estabelecendo que as soluções que o ONS e a CCE vão apresentar devem passar por uma avaliação da agência inclusive a gente pode agregar nesse debate o próprio edital que vocês mencionaram e aí dentro dessa condição e aí já fazendo interações com o ONS que tem interesse nesse produto a gente identificou que ele vai ter um trabalho efetivamente para colocar em prática o D-1 nós não devemos ter no curtíssimo prazo discussão do D disponibilidade o ONS inclusive está preparando uma consultoria para lhe assessorar nós talvez aqui dentro dessa governança que nós colocamos vamos no preparar e aí entra os três anos os três anos então para que a gente tenha a condição de talvez montar um comitê gestor junto com essas instituições com representantes da própria diretoria junto com a área técnica a gente desenhar uma solução aplicar essa solução diretor Ricardo e aí sim depois de três anos trazer para a diretoria se a gente deve realmente migrar o produto de disponibilidade para a solução estrutural eu Alessandro entendo eu só vejo com o descasamento quando a gente vai fazer essa avaliação do produto estrutural já daqui a dois anos existe mesmo a necessidade de a gente manter o sandbox lá para três anos se a gente não pode trazer esses dois produtos para fazer a avaliação na mesma consulta pública daqui a dois anos eu acho que entendo que seria próprio trazer essa discussão tudo bem a minha dúvida é exatamente essa eu conseguiria trazer para a discussão do produto regulado o produto do teste essa dúvida é minha desculpa doutor Ricardo eu percebi que eu fiz uma resposta a você fora do microfone acho que até para ajudar os que estão acompanhando a proposta construída junto com a diretoria foi de três anos para a solução piloto experimental se a gente conseguir percorrer todas essas etapas inclusive grande parte delas trazendo agora pela diretoria se a gente conseguir fazer no meio tempo em menos tempo a gente poderia agregar nesse prazo de dois anos mas acredito que vai precisar de um pouquinho mais de tempo para fazer esse debate mas espero ter esclarecido aí os pontos obrigado cantar bom eu tenho aqui duas observações uma em relação a essa pergunta do diretor Ricardo que também foi dúvida do diretor Fernando eu acredito que nós poderíamos compatibilizar esses dois prazos colocar como proposta do sandbox dois anos e como nós já tivemos uma boa experiência no caso do projeto piloto que foi proposto pelo ministério que foi positivo tão positivo que nós estamos trazendo para a regulamentação pela própria NEL e nós estabelecemos aí o prazo porque aí ficaria compatível tanto a norma aquilo que está na resolução estaria na resolução ou estará na resolução normativa como também os resultados do projeto piloto do novo projeto piloto do sandbox em relação à disponibilidade eu acho que não seria não seria mal a gente propor que seja de dois anos para ficar compatível eu acho que é uma boa observação como também foi feita pelo diretor Fernando eu acho que isso aí poderia ser feito só pegar um ponto aqui que foi adicional que foi trazido na questão da CEPAMP quando nós falamos em encaminhar para o ministério no fundo é encaminhar para a CEPAMP porque o coordenador saiu o Alessandro Felipe pode me ajudar eu também participei da CEPAMP quando estava no ministério o coordenador da CEPAMP se eu não estiver enganado é a Secretaria de Energia Elétrica então ao encaminhar para a CEPAMP indiretamente a Secretaria Executiva então a Secretaria Executiva é a coordenadora então ele estaria sendo encaminhado para a Secretaria Executiva ou seja para o próprio ministério então uma coisa se confunde com a outra mas a dúvida não é em relação a quem encaminhar na verdade a dúvida é se devemos encaminhar ou se desculpa pode falar não é só se devemos para esclarecer a competência eu acho que a gente devia comunicar a CEPAMP não sei não é uma maneira de comunicar porque a competência eu entendo que é da agência também eu concordo com o Sandoval não sei teria que melhorar poder melhorar a redação nesse ponto da CEPAMP quando o diretor Sandoval sustentou que poderia analisar a questão do ITN-C analisando da maneira que está seria suscitar uma dúvida para saber se seria a CEPAMP ou o anel por conta da representação do modelo computacional da resposta da demanda como o diretor colocou na portaria o inciso oitavo do parágrafo segundo lá no final são aprimoramentos que trata paradigma da representação da demanda de energia elétrica como resposta à demanda então é o acuncrase mas também no parágrafo segundo ele trata de são aprimoramentos que trata o parágrafo primeiro os elencados a seguir sem prejuízo de outros a serem posteriormente identificados talvez nós estejamos identificando um agora que é a resposta da demanda então com uma maneira de tentar fazer um encaminhamento em relação eu acredito que seria importante de todo modo comunicar diretamente a CEPAMP porque a CEPAMP no artigo primeiro caput tem declinada a razão da sua instituição que é a finalidade de garantir coerência e integração das metodologias e programas computacionais utilizados para MME Então eu acredito que nesse caso a resposta à demanda seria o inciso oitavo do parágrafo segundo como no caso ele está escrito a resposta da demanda e não há prejuízo para identificando outras situações se a atribuição dessa modelagem também da CEPAMP eu acredito que no meu encaminhamento se fosse sugerir algum tipo de alteração em relação à INSC seria de encaminhar para a CEPAMP para que ela analise a resposta da demanda em pleno gozo de suas atribuições É, o que talvez se o diretor Fernando concordar e os demais diretores nós poderíamos encaminhar talvez da seguinte forma nós estabelecermos isso como competência da ANEL e encaminhar a CEPAMP considerando a competência dela para que ela operacionalize junto ao ONS para incluir a resposta da demanda nos programas computacionais poderia ser dessa forma então nós estaríamos respeitando a competência da CEPAMP e também respeitando a nossa de acordo então vamos vamos encaminhar dessa forma e eventualmente demais ajustes a gente processa isso juntamente com o próprio CEPAMP o próprio ministério vamos assim no esclarecimento de como esse processo será encaminhado na sua operacionalização eu alteraria aqui o dispositivo eu retiraria o item D manteria o item C mas oficiando ao Ministério de Minas e Energia não para esclarecer de quem é a competência mas dizer que tomamos essa decisão e por ser competência da CEPAMP operacionalizar porque é isso que ela faz ela aprimora os programas e estuda o que deve ser promovido o que deve ser alterado nos programas para que ela faça isso adotamos a nossa providência que é a nossa decisão respeitando a nossa competência e encaminhar para quem der porque não somos nós que vamos fazer o aprimoramento dos programas tem que ser a CEPAMP então nós mandaria para que ela promova essas alterações nos programas poderia ser uma alternativa perfeito só fiquei com uma dúvida com relação a compatibilização dos três anos com o prazo para a avaliação da RR na prática do que a Mariana e o Alessandro colocaram o RR são dois anos a partir agora da vigência da norma então dentro dos próximos dias o relógio dos dois anos começa a contar do outro não os três anos não começam a contar de uma forma tão rápida o ANS não tem que fazer uma operacionalização para depois começar esse período porque isso então porque na minha cabeça está falando assim se passar para dois anos na prática a gente vai ter só um ano ou praticamente a gente quer fazer algo experimental e vamos ter apenas um ano para poder avaliar fiquei com essa percepção sabe é só porque o T0 são diferentes dos dois aí sabe dos dois processos não é isso estou certo ou estou errado Cantarino por favor desculpa diretor geral me peguei novamente aqui fazendo uma resposta diretor Giacomo no seu na sua colocação o T0 é equivalente mas há uma necessidade de amadurecimento do de disponibilidade então dentro desses três anos a gente tem que fazer como eu estava colocando e a Mariana já tinha reforçado de maneira muito competente tem toda uma construção do debate depois uma construção da solução depois uma aplicação da solução e depois uma depuração do conhecimento da aplicação dessa solução por isso os três anos que a gente tinha colocado então reduzir para dois anos torna esse fluxo mais apertado e que a gente teria que ter condição de ver se era possível apresentar as considerações que pese os prazos devem ser apertados mesmo porque nós estamos diante de algo que é muito importante então nós devemos fazer o mais rápido possível então eu acho que pode ser pode ser realizado e ao final dos dois anos se houver a necessidade de uma postergação de forma justificada poderíamos fazer mas parece que é razoável eu quero fazer aqui uma correção também em relação a minha proposta claro que nós estamos aqui trabalhando com algo importante delicado e que precisa ter sempre vamos procurar sempre o melhor resultado mas quando eu disse que eu fui lembrado aqui pelo Fernando Colli que está aqui na sala acompanhando a reunião também que aqui nós estamos falando de gestão de dados então não precisaríamos mandar para a Cepamp para ela olhar se a competência dela essa competência é de fato nossa da gestão de dados então o sistema ele seria aperfeiçoado ou aprimorado considerando essa nova gestão de dados não é exatamente uma mudança porque o despacho será feito da forma como é feito sempre como sempre foi feito claro com os aprimoramentos que a Cepamp possa promover para otimizar os sistemas mas não para a gestão de dados ela vai incluir vai inserir dados nos programas para dizer assim olha resposta da demanda é um outro recurso e que tem que ser considerado na otimização então me parece que considerando isso que foi colocado eu não vou fazer essa alteração mas alterar de outra forma como foi sugerido pelo diretor Fernando de nós comunicarmos noticiarmos a Cepamp que fizemos tomamos essa decisão aqui e aí ela avalia se houver alguma alguma restrição ou algo que ela considere que não que fere eventualmente competência dela ela vai se manifestar para a Anel mas eu entendo que não porque primeiro porque é algo que é muito importante para todos o próprio ministério como foi dito desde o início ele estabeleceu um projeto piloto para a resposta da demanda porque há interesse no sistema do setor elétrico de ter isso como recurso então eu acho que poderia ser alterado no lugar então sairia de qualquer forma o item D mas o item C ele seria apenas não para perguntar ao ministério mas sim ao ACPAMP mas sim noticiar que a Anel tomou essa decisão ok maravilha eu acho que depois de uma longa e profícua discussão e aqui nós partimos e passamos até por questões gramaticais não mais brincadeiras à parte eu acho que o tema ele realmente e aí diretor Elvi e demais diretores apenas lembrar que esse tema ele ele de fato você recebeu o tema com com muita com muita não com muita brevidade recebeu ele um pouco em cima nós tivemos reunião com o ministério o ministério pediu urgência na deliberação desse tema juntamente com o ANS e assim estamos tentando fazê-lo apenas para destacar que eu não fazia parte do colegiado quando o diretor Efraim trouxe a proposta então de fato também não estava completamente interado com todos os encaminhamentos o diretor Elvi nos participou do processo mas não conhecíamos ainda o voto então razão pela qual levantei questões com relação à formatação do edital e tudo mais então é só para explicar um pouquinho aqui na realidade aqui não houve desentendimento muito pelo contrário nós buscamos aqui uma convergência no encaminhamento final da proposta o último item aqui apenas para mim para contribuir a questão da aprovação do edital é entendimento que seja da diretoria da ANEL é isso? eu entendo que sim tá perfeito então colocaríamos o último item que o edital será submetido à aprovação do colegiado da ANEL isso perfeito trocaria o item D por esse item e no item C eu colocaria aqui oficiar para é comunicar 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 ao MMA a gramática às vezes ela é importante porque às vezes ela muda o sentido das coisas por isso da sua importância por isso da importância da gramática e do português por isso que ela existe exatamente então apenas para passar aqui comunicar ao Ministério de Minas e Energia na qualidade de autor da portaria 637 2022 a representação da resposta da demanda só essa última parte que ficaria eu acho que poderia ser assim comunicar à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia coordenadora da CEPAMP que a ANEL decidiu da forma como como está na instrução do processo tá certo ok perfeito então bem em votação a matéria perdão com a questão de ordem mas então o item D do dispositivo eu incluiria que a o edital será aprovado pela ANEL e a redação a gente encaminha posteriormente perfeito muito bem bem então em votação ao processo eu acompanho o voto do diretor eu também voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria com os aprimoramentos que foram fizeram constar e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade aprovou a minuta de resolução normativa anexa com os critérios e as condições do programa de resposta da demanda também a diretoria aprovou a minuta de resolução autorizativa anexa que autoriza o ONS a implementar o produto disponibilidade de resposta da demanda em ambiente regulatório experimental a ANEL também aprovou por unanimidade a comunicação à secretaria executiva do ministério de minas e energia coordenadora da CEPAMP a decisão tomada por este colegiado e por fim a diretoria também aprovou que o edital de resposta à demanda a ser elaborado pelo ONS será submetido à aprovação da ANEL pela ordem diretora só não vou apenas já está pacificado esse ponto mas é importante a gente só fazer referência aqui também que o sandbox será compatível com o prazo de ARR perfeito e também será o diretor relator fará constar no voto que o prazo será do sandbox será de dois anos e não de três anos perfeito bem senhores diretores este é o último voto correto secretário eu peço apenas fazer uma pequena retificação no item 12 na realidade o item 12 que nós tratamos sobre a a a deixa-me ver aqui o item 12 especificamente memória não é mais a mesma então temos que recorrer aqui o item 12 refere-se ao requerimento administrativo interposto pela Neoenergia Renováveis nesse processo não houve voto vencido o diretor Chile acompanhou o voto do diretor do voto visto do diretor Elvio sendo assim não há voto vencido nem também voto condutor há apenas um único voto que foi aprovado por unanimidade deste colegiado sendo assim senhores diretores e todos que nos acompanham por ocasião da 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL declaro encerrada esta reunião e desejo um bom almoço a todos a todos o o e o E aí